Eu vou botar quem está contigo nesse momento. Você está próximo aos aposentos do Rei. Falando com a recém-chegada e com o Dessa Lengares, a hora de cristal. E está aguardando para falar com ele. Eu não vou começar o jogo exatamente onde parou, porque eu quero botar outros NPCs e uma movimentação acontecendo para você decidir em que cena você vai jogar, onde você vai começar a aplicar o teu jogo. O teu jogo agora, Renzi, ficou mais complicado, porque o Ed agora não é mais um jogador ou um NPC. E por mais que eu vá seguir a linha dele, você está servindo a esse NPC, que você não vai ter mais o alinhamento em off, não vai ter mais o teu parceiro ali jogando contigo. O que tu vai ter é que observar, mesmo na narração, nas coisas que eu vou falando. E o que eu não falar e você achar que é importante, me pedir em testes, em testes de lógica, testes de conhecimento, para você analisar o cenário, porque você está em um lugar mais complexo do cenário, que é o Palácio de Vidro. Você está em um Palácio de Vidro, em ruínas, atendendo ali uma condessa que também teve as suas terras, suas terras completamente arrasadas pela tempestade. Ela chegou ali resgatada com roupas desgastadas pelo tempo e com uma comitiva que não é muito digna de alguém do tamanho dela, do status dela, sabe? Mas que é o que sobrou entre plebeus e cortesãos da corte dela. Sobrou algumas pessoas ali, quase pedintes. E por isso, por mais que ela tenha o título de condessa, você está ali do lado dela parecendo uma rainha, linda ali, toda com o teu vestido, e ela ali completamente cansada, abatida, com roupas desgastadas e esperando ali, provavelmente para pedir ajuda para o Rio. Certo. Além disso, tem uma comitiva dela ali, com pessoas de menor grau de importância, mas que você teria notado ali, que tem umas pessoas ali com ela, a maioria mulheres, praticamente só mulheres. E, calma aí, e do teu lado, que venha ali te atender, ver se você precisa de alguma coisa, que você sabe que tu pode contar ali para talvez pedir alguma assistência. Calma aí, cadê a tua corte? Corte de saco. Agora que você acendeça, tem que saber. Tá. Uma das pessoas que estão ali, que chegou acompanhado daquele imenso arcanjo, é o Serafim, Taiselon. Serafim, que durante a tempestade, era um homem que você até temia. Agora que você foi elevado a condessa, ele passa por você e te cumprimenta, abaixa a cabeça, entendeu? E ele só foi até ali, até os aposentos do rei, porque o arcanjo Daidor, que é tio do rei, inclusive, foi junto com alguns membros da guarda real lá para a cidade, para aquela missão que você ouviu o rei escrever para a guarda real dele, de tentar dar um migué, bem resumido assim, dar um migué nas tropas lá, atrapalhar um pouco, enquanto ele vai falar com a princesa que está para subir. Você sabe que ali na corte tem também, o arcanjo foi lá, e o Serafim está ali, basicamente, talvez, esperando a oportunidade para falar com o rei. Na verdade, você lembra que ele já queria falar com ele há algum tempo, né? Mas tem muita gente importante para falar, e ele está de lado, por enquanto, ali. E a vez dele do camarote foi interrompida com a chegada do príncipe. É, e se você não... Inclusive, quando ele fala com você ali, abaixa a cabeça e tudo mais, você sabe que se você não for... se você não ajudar o cara, talvez ele não fale com ele hoje nem amanhã, entendeu? Um dia vai falar, né? Não que você consiga impedir completamente. Outra pessoa que você viria por ali... Ele está morto, esse cara. Ah, está morto? Está morto. Não apareceu nem foto dele, é que o emissário... Ah, não, eu tenho que entender. ...está desabilitado. Lembra dele? O pai lá da menina? Lembro. Da Aya, né? Ele também, com o emissário ali, ele pretende falar com o rei em algum momento, né? E são pessoas ali que você precisaria muito da tua ajuda pra conseguir alguma coisa agora. Além disso, você tem como recurso ali pra te ajudar a tua amiga. Talvez pra dividir um pouquinho as tarefas, né? Espera aí que eu esqueci de uma coisa. Depois que ela casou, ela continua com o nome High Ground ainda? High Road? Tu tinha me arrumado uma outra imagem dela, não tinha? Dela, não. Eu arrumei das mais novas. Das duas mais velhas, eu não mexi na imagem, não. Eu não anotei aqui o que a gente... A parte da passagem de tempo dela. A ficha dela ainda tá antiga aqui. Eu atualizei, confesso. Ainda tem umas coisas pra mudar. Ela se casou com o meu herói. Sim, o... O cavaleiro que não tá aí mais, né? Eu não faço ideia onde ele tá. Ele não... Caralho... Você vai saber sim, peraí. Porra. Calma aí, que tem muitos NPCs pra eu mexer e o importante é bom que eu tirei esse tempo até pra pensar um pouco. O cara que você tá querendo falar, cara, é o herói... O herói da Árvore Dourada, né? Sim, ela se casou com ele. Ela foi casada com ele, né? Ela casou durante a tempestade, inclusive, né? Sim, fui eu que consegui o casamento ainda. Sim, tá certo. Eu não anotei aqui, cara. Eu perguntei pra ela com o que ela queria se casar aqui do castelo. Ela falou com o herói. Ela até pensou que eu tinha um caso com ele, por ele ter me salvado e tudo. Mas depois que eu me casei... Só pra resolver isso agora e deixar claro o passagem de tempo, a Gris, ela se casou com Jaimo Ayrinios, que não é nenhum nome de família, nada de importante. Ayrinios era o nome de um... Pelo que você soube dela, do tempo que você passou, uma tempestade, era o nome de um antigo cavaleiro, que nunca teve muitos renomes. Então, ele é basicamente Jaimo, filho de Ayrinios. E ele... E normalmente, quando é assim, né, aí em Sacra, você sabe que o cavaleiro pega o nome da dama. Porque a Lady tem até herança na casa, como não acontece em outros gêneros. Mas, nesse caso, Highhold é um nome que pertence a outro reino. Então, na época, né, não foi... Durante o tapejado, não foi achado bom dar o nome Highhold pra ele. Porque o Highhold não é um nome sacrense pra que vocês deem pra alguém, entendeu? Isso podia ser até problemático com o Ningô. Então, ela seria agora Grisharini. Vou até mudar o nome dela aqui. Mas é uma coisa que aconteceu com o Mico também, né? Não, você mudou de nome pra Comundi, né? Sim. Isso aí, ela mudou de nome também. Tirar o standart dela. Pronto. Mas a Grisharini tá aí, você sabe que a maioria dela não está. Você entende ali pelo tom que ela falou, e tu conhece ela que ele deve ter saído, que ele não tá realmente no castelo, ele não está aqui. Mas se você quiser conversar mais com ela, vai perder tempo com ela aí na tua sessão. Pra entender o que que tá rolando. E, além dela, peraí, acompanhando o pai ali, né? O emissário... Pai não, né? Eu acho que era avô dele. Esqueci agora. Mas eu lembro, o parente dela. Está... Essa aqui, sim, eu atualizei a ficha dela. Com a passagem de tempo. Que agora já é uma adolescente, né? A Lady Auk, ou Shadowcat Auk, porque eles falam o nome ao contrário lá em... É... Lá em Sucutsu. E... E todos ali estão ali próximos ao... aos aposentos reais ali, né? Esperando oportunidades pra poder falar com o rei. Você não deixou nenhum deles entrar porque ele, o rei, está nesse momento com a rainha se preparando pro que está por vir. Você lembra que ele está preocupado com... com aquela... aquela marquesa que está lá embaixo com uma porrada de tropa. e... E tu imagina... E tu sabe que é uma preocupação assim, preocupação de segurança mesmo. Preocupação da vida dele. Você viu isso na chama-seção. Não é de agora. Mas essa galera que está aí não estava presente nesse momento. Ela acha que o rei está recebendo o pessoal que ele estava recebendo lá naquela... naquele momento, assim. Esperando... Quando... Quando era de manhã ainda, era uma fila de gente vindo... vindo beijar a mão do rei, jurar a lealdade e pedindo coisas para reconstruir as terras dele depois da tempestade. Eles estão achando que é isso que está rolando agora. Mas já anoiteceu. Anoiteceu... Acabou de anoitecer, né? Não é que esteja tarde. Acabou de anoitecer. E várias pessoas ainda não conseguiram falar com eles. Estão ali à beira esperando. Ah, tem mais uma aí, eu acho. Peraí. Sacra... Capital... Clero... Corte... Aias... Tem uma aí que eu estou atrás. Qual que é que você está atrás? Imagem... É a Roxana Bliardi. Ah, sim. Não, ela não está aí. É aquela viridiana, né? É. Não, o que eu estou pensando agora é outra pessoa. É a Bale... Não, a Baleardi é a minha sobrinha... Minha cunhada? Não faço ideia do que ela... A Baleardi é a minha cunhada, né? Ela é a irmã do meu marido. Baila. Você está falando? Baila. É. Não, Baila não. Baila é a menininha. A flor de cristal. É. Ela é o que é minha, exatamente? Passou esses anos eu sei o que ela é minha. Sabe, cara? Deixa eu achar aqui na árvore, rapidão. Que o jogador não passa a mínima ideia que ela é minha. Eu acho que eu falei, sim. Eu não lembro. Quando passou os anos, quando você teve filhos... Eu já falei da relação da família ali. Essa aqui é. Essa que você está pensando ou não era? Era essa que eu estava pensando. A flor de cristal. Ela também, assim como a Highhold, ou melhor, a Lady Grisha, a Ineus, está ali para... Você poderia pedir alguma coisa para ela. Ela mais do que qualquer uma ali é da tua família e tal. Embora seja bem nova. É a mais nova de todas essas aí. Talvez você possa pedir uma tarefa mais simples para ela. Deixa eu ver aqui a relação familiar rapidinho. com a árvore comum onde eu não decorei ainda não. Ah, pergunta importante. O... O meu guarda... O meu guarda, ele voltou da cidade? Sim, cara. Tu tinha mandado ele para uma tarefa, né? Tu lembra qual que era? Atrás do... Do bardo. Cantava... 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 Que sabia cantar em Dracônico. Tá certo. Nós não precisamos da apresentação dele em Dracônico, mas... Se o cara apareceu ali, eu mandei ele se juntar com os outros bardos para juntar na festa. E cantar alguma coisa em Dracônico, né? Lembra a casa. Eu estou na opção de... Eu estou no controle do... Do toca disco, então... O povo pedindo a Shea e eu falando toca rock. Não é muito educado, né? Mas... Tá, peraí. Eu acho que aqui vai te ajudar. Faz o teste de conhecimento só para eu ver até onde eu te mostro da árvore. Mas eu vou mandar um print aqui da árvore. Conhecimento com educação? É. Tu passou... Na verdade é manha, porque tu viu que eu estava de fofoca. Não sei se eu poderia ter estudado ou nada do tipo. Ainda pode fazer com manha mesmo. E tu não teria especialidade que teria a ver com a... Como é que é? Que é a odd. É aquela de casa nova. Dórias de lendas? Não. Faz aí o teste de conhecimento com manha. Certeza que os comandes não são líderes sobre mundos de arte? Não. Com certeza não sei. Verdade? É... Fortineiro, cara. Sua família. Agora. Quatro graus. Imagina que tu... Deixa eu tirar o print maior aqui agora. Tirar um print maior e apagar o que eu não vou usar. Quatro anos com falta do que fazer, Roque. É, muita conversa. Vou te mostrar até a parte da... E por pouco eu não pego quatro graus. O print aqui para apagar uma parada. Só para você entender as relações. E só para deixar declarado, o macro está errado, Roque. O que é que está errado? Ele está re-rolando mais do que um. Eu só tirei um 1 na minha rolagem. Ele trocou o 1 e o 2. Mas você tem dois R1s. É. Ele só re-rola dois vezes. Ele está dizendo que ele re-rola o 2 também, não só 1. Não, ele re-rolau aquele... Tu viu que ele tirou três 1s? Aqueles dois... O que está re-rolando é o que está cinza. O azul ali é dado bônus. Ah, tá. Então, erro meu. Tá. Ô, Renz, eu vou te dar isso aqui. Você espalha o quanto quiser. Eu quero a nossa conversa. Conversa privada. No grupo, não. Oi, onde você está mandando os dois pés? Ô, Roque, alguma vez você já pensou na possibilidade? Hum? De, ao invés de ir nas regras em que a gente tem dados para fazer em paralelo, ao invés de dividir dados, fazer o teste sempre com os dados completos, mas dividir graus de sucesso? Depois eu penso em isso. Renz, tá vendo aí, né? Tô vendo. Tá, vamos lá. Lembrando que essa casa se considerava casa viridiana, não, ardenha, tá? E nesse sentido, aquela senhora lá, a tia-avó deles, ela não tinha herança nenhuma. Ela só era casada com o Comonde. Mas o Lorde Comonde morreu. Que o filho do Lorde Comonde também morreu. E a neta dela, que é essa menininha aí novinha, não tem direito a nada, em Arden, entendeu? Aí acaba que quem virou o Lorde, o... Quem virou o Lorde? O único homem que sobrou. O teu marido. O teu marido. Mas o teu marido, ele vem de uma descendência, de uma mulher lá pra cima, ou seja, tava longe de... Ele não era pra ser Lorde. Ele virou o Lorde porque morreu a porra toda. Entendeu? E de quem ele era? Ele era filho ali do... Daquele cara... Aquele que tá... Todo mundo que tá rechado tá morto, né? Você entendeu? E esse cara que tá morto ali, ele foi... Vocês acabaram de descobrir que ele tá morto. Ele era o embaixador de Sacra em Arden. Ele era de uma família sacrense. Ele era filho desse tal arcanjo que eu falei agora, que foi lá embaixo fazer a missão. O arcanjo, não o Serafim. O Serafim só tava ali de sacerdote. O paladino que eu tô falando, né? O tio do Ed. Isso aí, o tio do Ed. O tio do Ed é avô do teu marido. E outra coisa interessante, outra ramificação interessante é a da... De quem essa senhora comonde aí que tá com vocês, essa velhinha que briga tanto com teu marido e com a... Ela é irmã da rainha de Arden. É... Da rainha... É, do dragão ancião, a maçã dourada, lembra? Aham. Ela é irmã da maçã dourada. Ou seja, ela era uma Tainírios, entendeu? E é isso aí. Aquela outra senhora lá em cima é Arden. Tu lembra ela lá da corte de Arden também? E ali no canto eu botei uma... Aquele cortado aqui é daquela história lá, daquele arcanjo que morreu lá nos... Lembra que acusaram o Severanar de terem afundado o navio e a espada se perdeu? Sim. Lembra? A mulher que tinha ido... Tava indo pro convento quando o aniversário da tempestade começar. É, hoje ela já... Essa criança que ela tava carregando na barriga ali já deve ter nascido, né? Que quem trouxe ela, inclusive, foi o príncipe. No mesmo navio que você. No mesmo navio que você tava pra ir pra capital, ela veio também. Só que no caso, ao invés de ficar ali, ela foi pedir carona lá. Ela até pediu pro... Lembra que ela tinha pedido pro... Pro personagem do Marco? Pra escoltar ela até o convento? Sim. Entendeu? Ela é por casamento ali, né? Parente ali da... Da família ali dos caras. E é isso. Tá. Acho que já deu bastante detalhe. Tem alguma coisa que você não entendeu aí? Tá claro? Não, entendi perfeitamente. Show. Então, agora, por sobra, o teu marido é o Lorde porque é uma família ardente. Agora, se você pensar na lei sacrença, isso pode mudar, né? Mas, enfim. Só se alguém tocar no assunto. Tá. É... Tá, por partes. A menina ali tá abalada, né? Pelo que vai... Pelo que chegou. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer aqui agora. É, aí o que tá acontecendo? Tem uma fila de gente que queriam falar com o rei. Ainda no pique. Eles ainda estão no clima. Como se fosse o final do dia. E eles tentando ser os últimos a conseguir falar com o rei. Mas o rei não tá recebendo ninguém. A fila tá parada. Você não tem permissão de botar ninguém na fila. Porque ele tá falando agora com a rainha sobre o pessoal que vai chegar aí. Ele tá preocupado com a segurança. Ele tá preocupado com os viridianos e toda a treta que tá acontecendo. Tem uma ausência que é muito importante aí. Os reines ou aias viridianas. Não tem ninguém. Eles não estão aí. Não tem ninguém de virilha que queriam falar com o rei. Eles não... E eles são a maioria no castelo. Mas não tem ninguém ali dos viridianos pra fazer nada. Só tem essa galera aí. E você tá ali cuidando. O que você tá pensando em fazer? Você falou que a menina de virida tá aqui. Não falou a... Menina de virida? Ah, é a de virida. Não tá aqui. Não, não. É só essas aí mesmo. Ah, é só essas aqui, tá. Tu me pediu uma área de viria que eu não tinha, não. É a... É a... É a... É a... A Briane Reingartos. Que negócio? Não, ela não está ali do teu lado. Ela tá no palácio no sentido de... É... Ela tá morando aí porque o pai dela tava aí e tudo mais. Mas você sabe que o pai dela foi pra guerra, né? Tu viu o pai dela sair. Sim. O pai dela não, né? Ele era o protetor dela. O pai dela... Não tá nem aí. O pai dela é um senador. Ah, mas falaram que as mulheres... É, eu já falava com uns caras de virida que estavam aí e falaram que as mulheres tinham ficado. Isso. Então ela deve estar lá na ala delas. Você pode ir pra lá. Você pode ver o que tá acontecendo com os viridião e mandar alguém. Certo. Mas você sabe que o rei não vai atender ninguém. Esse pessoal tá aí esperando à toa. Você pode, inclusive, cortar o barato deles, mandar eles pra casa, falar que tá tarde. Ou, sei lá, você pode decidir porque eles estão ali pra esperar pra falar com o rei. É, eu vou... Primeiramente eu vou pedir pra Grisha... É, tentar conversar com o Serafim e ver se ela descobre o que exatamente ele quer falar com o rei. Ela vai fazer uma cara de nojo pra ele. Vocês não gostam desse cara. É. Aí eu disse assim, ah, ela... Não tem certeza, Grisha. Ele deve estar querendo pedir ofertas. Ele deve estar querendo pedir ofertas pelo tempo. Aí ela diz assim, o... É, o... Por que... Por que que você... Por que que você tá querendo saber? Eu preciso saber pra saber se eu vou enrolar ele por uns dois dias antes dele conseguir falar com o rei ou se realmente o que ele precisa falar é urgente. Eu só dou um sorriso ali pra ela. Pra ela entender. Eu preciso saber se o que ele precisa falar é urgente ou se não ele vai ficar esperando até ele conseguir uma brecha não com a minha ajuda. Ela... Como é que eu não envelheci a idade dela? Inclusive, eu não mexi na fecha dela. Eu não mexi nem na idade. Ela diz... Ela diz, tudo bem, mas depois... Tudo bem, mas eu ainda... Mas eu ainda quero conhecer a tua casa. Eu soube que você tem uma casa nova na cidade. E eu não quero passar mais uma... Eu não quero passar mais uma noite nesse... Nesse castelo. Depois disso, eu posso te encontrar lá? Claro. Aí ela diz... Você se... É... É... Deve ter um quarto... É... Deve ter um quarto de hóspedes na sua... Na sua casa, né? Eu não... O meu... É... Ela diz... O Jaime eu não... É... É... Vai ser a primeira noite que eu vou passar longe do Jaime. E eu prefiro não ficar nesse castelo. Eu vou ser sincera. Até o momento eu não consegui viver a minha própria casa. Mas... Se não tiver um quarto de hóspedes, nós conseguimos arranjar um lugar para você. Ela é obrigada. Aí ela... Vai pedir mais nada, cara. Aí você vai fazer tudo. Depois eu te pedi isso pra ela. É... Segundamente... Eu vou pedir para o... Ah, cara. Deu o do coitado. Eu tenho anotado na vida. Aqui. Eu vou pedir pro Malek. Ah, foi mal. Eu esqueci do teu cavaleiro. É, então. O Malek. Malek. É. Sim, cara. Inclusive, tu tinha arrumado uma outra imagem pra ele. Não tinha? Eu tô com a imagem velha. Não, não tinha arrumado. Eu só tô com a imagem... Eu não arrumei a imagem dele também, não. É, ele tá mais velho agora. Eu vou arrumar uma imagem pra ele. Arrumar uma imagem pra ele e pras duas áreas. Ele tá mais velho, pô. Ele tem que arrumar uma imagem de um garoto de vinte e poucos anos agora. Não tá mais precoce. É. Ele... Ele tinha retornado sim, cara. Ele arrumou o bardo. Eu vou botar o bardo aqui, mas... Enquanto isso... Renzen, foi mal. É, o que que a gente tava falando mesmo? É, eu ia falar com o Precoce pra ele fazer uma coisa pra mim. Certo. Você falou que o... Você só tinha dado uma ordem até agora que foi pra Grisha ver o que que o Seraphim quer com o rei. Exato. Certo. Aí qual é a segunda ordem que você vai dar? Ah, lembra o que ela pediu, né? Ela pediu pra ela passar na tua casa e dormir lá hoje. Tá. E você? E você vai falar com o Sir Malix, que tá lá de guarda-costas só. Sim, eu vou pedir pro Precoce, cadê? Eu me perdi o que eu ia fazer. Ele tava ali, cara, de bate-papo ali com o guarda-real. O guarda-real Sacrência, então ele não tem aquela pose de guarda ardenho que parece aqueles guardas da corte britânica, que fica igual uma estátua. Os cavalos Sacrência, eles são mais amigáveis, são populares, as pessoas vão falar com ele ali, só não pedem autógrafo porque não tem um costume, mas é tipo isso, sabe? E deixa eu ver o guarda que tá lá agora. Não pode falar, cara, não me espero não, só tô botando pra ele me ver. Eu vou pedir pro Malix ali encontrar a Roxana, que ela provavelmente deveria estar junto com as damas viridianas, mas pela última vez que eu tive informação, ela não estava. Se ele puder encontrar ela e trazer ela pra falar comigo, eu agradeceria. Pra falar com a Roxana. Roxana. Tá, ele vai dar uma olhada lá na ala dos viridianos, né? É, eu falo ali com ele. Tem sempre a possibilidade dela ter entrado num navio e ido pra guerra escondida, mas tente confirmar se você não achar ela. Tá, eu vou dizer aqui, vou procurar por ela, é seu nome. Certo. E não precisa dar outra ordem não, porque nesse tempo, eu tava querendo que você escolhesse dois mesmo. Nesse meio tempo ali, cara, vai chegar ali no castelo, eu não tinha botado ainda, mas eu vou botando aqui agora, o Vivon, fala ali com você, meio que apressadamente, dizendo que a Marquesa chegou, está entrando, chegou e exige ver o rei imediatamente. Ok. Eu sei que isso é importante, era o que o rei tava esperando. Eu vou acompanhar a Marquesa até o rei. Tá, você vai lá fora então, pra encontrar com ela. Ela, fora não, né? Fora ali dos aposentos reais, mas ela tá já naquele salão. Tem muita gente ali vendo, inclusive um pessoal de virida. É, cadê? Não, porra. Pera aí, achei. Então, cara, você vê chegando ali a Marquesa e Princesa de Virida. É, Rock, eu achei as três cartas, eu ganhei algum prêmio? Achei as três cartas. Eu encontrei, eu já me encontrei com as três princesas. Não, não, essa ainda é uma delas não, você deve estar confundindo. Essa não, uma das... Das marcadas não. Das marcadas não, não. Você deve estar confundindo, porque aí também está. Pô, pensei que tinha completado a coleção das cartas. Porque tem aqui nos emissários de Arden, os Reign. E dentro dos Reignes estão... Você deve estar confundindo com essa aqui, que também tá ali. Ela sim, é uma delas. Sim, essa eu já tinha encontrado antes. E tá acompanhado com ele. E seguido ali, e eles não estão vindo ali somente aquela corte que parece que tá vindo pro baile, não. Não só o Simon Reign ali tá com o sabre dele ali, como tá mostrando na imagem, como tem vários cavaleiros seguindo. Pessoas que você não conhece de nome nem de família. Mas ostentam ali as cores viridianas e claramente estão a serviço. Claramente estão a serviço de virida também. Embora quem esteja à frente liderando seja uma sacrense. Quer dizer, por casamento, né? Que é a marquesa. O fato de ela ter um título marquês quer dizer que ela é uma nobre de sacra. Embora você saiba que ela é de família viridiana. Cadê? Tem aqui, aqui. Tá. É, calma aí, tem mais um. Eu vou seguir a ideia do rei. Dividir e conquistar. O povo junto é muito problema. Inclusive tem uns caras bem mal encarados e aparentemente perigosos, assim, junto. Não é só aquela galera que tá de boa, não, sabe? Acho que tem mais um, peraí. Ah, tá. Ah, tem. Sabia que tinha mais um. Todos ostentando nas armaduras e nos símbolos na casa e nas joias o sol negro do Joine. Com exceção da marquesa, né? A marquesa não tem um sol negro com ela, não. E nisso, quando você chega ali recebendo, a marquesa ali vai dizer pra você, imagina que você tá num lugar que seria a sala do trono, né? E quando ela para ali e vê assim, de onde está o rei? É uma emergência. Não podemos esperar mais. Ela chega assim pra você. Eu viro ali, olho pra ela e falo, ele está aguardando a senhorita, a senhora. Deixo bem claro que ele está aguardando ela, não a comissão que está vindo junto. Aham. E imagina que quando elas chegaram ali, passando pela porta, até aquele pessoal que estava com voo, assim, ali na sala de espera e outras pessoas que estavam na corte vão se aglomerando. Todo mundo esperando pra ver o que está acontecendo, querendo saber da fofoca, né? Aí ela diz assim, e ela diz, leve-me até ele imediatamente. Por favor, me acompanhe. E nisso, quando você fala isso, tu vê que ela dá o braço pra princesa. Pra princesa Ilira, você conhece, ela é famosa em árduo, né? Pelos feitos dela. E ela não te conhece. Ela passou por você como se você fosse uma cortesã qualquer de sacra. Deu o braço ali pra marquesa, elas parecem bem próximas. E vão juntas ali, sendo que os cavaleiros vão acompanhá-las. Como se fossem guarda-costas mesmo. Embora você saiba que esse cara que está atrás dela não é guarda-costas coisa nenhuma, é marido da princesa. O que é que tu vai fazer? Então, é tipo, quando o seu avô vem, elas vão te seguir, no sentido que se você fosse andando, elas só vão te seguir. E a comitiva vai seguindo atrás. Você vai parar, vai fazer alguma coisa, vai dar algum sinal? É... Tá. É... Só pra deixar claro... Quando uma mulher, tipo, na... Em sacra, é tipo, ela vai receber o rei. É normal ela levar um acompanhante, pelo menos? Ou os guardas? Os guardas é costume de esperar do lado de fora, certo? Então, vamos lá. Você não está tão acostumado no costume de sacra nesse sentido, porque você está cinco anos em sacra numa condição de cerco de tempestade. Onde não existia essa ideia de visitante e gente vindo de fora. Mas lembra que quando você estava naquela situação um pouco hostil, depois da morte da... da tua patrona, a Anina, que você tinha medo do que podia acontecer com você, porque não teria ninguém pra te proteger e se os caras quisessem você e a tua... E a grecha, o que vocês iam fazer? E você acabou se apoiando no vivo, que protegeu a honra de vocês. Isso antes de você se casar, né? Até que você decidiu casar e tudo mais, porque você não tinha uma comitiva pra te proteger. Elas, você pode entender que essa é a comitiva que protege elas, porque você pode entender dessa forma. Porque não é como se fosse um hábito você tivesse acostumado a receber visitas em sacra. Mas, tipo, quando eu recebia, quando eu tinha minhas... O precoce sempre esperava do lado de fora, não era? Ao invés de perguntar o costume geral, me diz o que você está pensando em fazer, que eu posso falar como isso pode soar de acordo com o raciocínio inteiro, entendeu? Era deixar as duas entrar e barrar a guarda do lado de fora. Certo. Isso pode soar como, de acordo com como é dito, sim, como hostil, como elas serem ameaçadas ou até serem pegadas de refém. Mas você conhece o jeito de essa crença, cara. Você pode fazer isso, talvez, até com teste de status com criação, de usar o jeito de essa crença e de mostrar que está tudo entre amigos, aqui tudo acaba em pizza, entendeu? Está tudo bem. Mas isso tudo é forma como você aborda elas. Como você impede que os homens cegam elas. Certo. Então, sim, é possível. A minha resposta é, é possível, mas também pode dar errado. É o que eu vou fazer ali. O cara está querendo entrar com... Se o cara estivesse entrando, acompanhando como marido, era uma coisa. Mas ele está acompanhando como guarda. Então, eu vou continuar com a ideia ali, mas quando eu parar os guardas, eu vou falar, vocês podem esperar aqui os... Quando parar, tu vai parar, então. Quer dizer que tu ia andar, mas tu para, vira. Não, tipo, quando as duas entrarem ali, eu vou falar, por favor, esperem aqui. Os serviçais podem servir vinhos, quanto os senhores aguardam. Tipo, ali vai oferecendo coisa para comer, beber, quanto eles esperam. Aí, nisso, aí ela diz assim... Aí a Marquesa diz assim... Quando você para, assim, ela e dá essa oferta, a Marquesa diz assim... Com licença... Quem é você? Eu me apresento ali. Prazer com... O nome dela? Marquesa Luna... Escondença... Hairina Comonde. Aí ela diz assim... Bem, Condessa... Você deve saber que uma Marquesa é responsável pela... Um marquesado é responsável pela proteção de Sacra. E um... E um... E um perigo... E um perigo... E um perigo ao povo... E um perigo à Sacra, espreita pelas fronteiras. Meu general precisa falar com o rei. Ela fala isso sem ser muito precisa quem é o general dela. Então, por favor, convide seu general para dentro. Ou aponta ali para os guardas que estão ali fora, para ela convidar o general dela para dentro. Aham, tudo bem. Ela fala ali... E aquele último ali, que está com o estandarte... Vai... Pra gente mentir, ele vai entrar. Certo. Assim que ele entra, eu fecho a porta. E vou... E vou continuar acompanhando elas para apresentar elas para o rei, como eu sempre faço. Beleza. Você adentra ali... E... E ao se apresentarem, né... Calma aí. Quando você adentra... O... O Maino está nos aposentos dele. É... Com a Malicene. Com o... Lança Escarlate. Com a... Com a Guarda Real. É mais num sofá, num lugar assim mais à vontade. Ele não está num lugar oficial, como seria lá fora no trono. E... E é de noite já. E o lugar está todo iluminado ali por velas. Tem vários cachaçais assim, né... É... Prato aceso. E o... E eles vão... E eles convidam ali, cara... É... Eles para se sentar... Numa roda ali de sofás ali que deve ter uns dez lugares, assim. Sobraria lugar, sabe? É... Quando eles vão se apresentando, né... Além das que você já conhece que ele apresenta... O general ali, ele se apresenta como... Como o Sir Roboth... É... Fuster. Um nome completamente esquisito para você que vem de Arden, sabe? Mas tu imagina que é coisa de verediano. O general da passagem da montanha. E o... E o... E eles vão ali se sentar ali... Próximos ao rei e a rainha... Para ter a sua audiência. Você vai ficar? Ou vai lá para fora? É... Como sempre, se o Mino não pedir para me retirar, eu vou ficar. É... Você observa... Você observa que junto da Malicene... Tem Ayas. Ayas dela. Ayas que ela trouxe... Lá do... Do Glória. Que não passaram a... É com você. Algumas você conhece de... Longa data. Como a Anícia Celtigar. Lembra dela? Lembro. Essa daí não casou ainda? Pelo amor de Deus. Outra... Que você... Essa aí já ficou para a titia. Outra que você reconhece é essa aqui. As duas mais velhas ficaram para a titia. Não, elas não eram... Tinha uma mais velha ainda que elas. Mas não está aí. Elas são damas... Você pode se juntar a elas... Mas você sabe que tu é uma condessa. Tu não é mais uma aia ali como elas que ficam de canto. Tu pode ficar mais de canto ali com elas. Ou pode se juntar ali. Como eu falei, tem mais de dez lugares ali. Tu pode sentar ali do lado do... Ali do lado da Malicelle. Ali mais próximo. O que tu vai fazer? É... Falou que vai ficar. Mas vai ficar onde? Faz diferença. Não pergunta. É... Se nenhum deles fizer a objeção, eu vou ficar ali mais... Eu vou sentar ali em um dos lugares propostos. O que é um lugar para... É para os convidados ali. É, para os convidados. Isso. Mais próximo ali é o rei e a rainha ou próximo dos convidados? Mais próximo do rei e da rainha. Tá. Você senta ali. É... Num lugar ali que você possa se inclinar ali. Se quiser falar com a Malicene ou com a rainha Malicene ou com o rei e mais não. Exato. É, um ou outro. Não os dois, porque senão você teria que se sentar lá entre eles. É... Com o rei. Tá. Porque eu tive mais interação com o rei até o momento, então. Um por cento ali mais próximo do Mayno um pouco. Sim. E... E... E a se posicionar ali, a marquesa já não perde tempo. Ela diz assim... É... É... Rei Mayno, primeiro, é uma... Primeiramente, é uma surpresa. Pois, desde que... É... É... Primeiramente, é uma surpresa saber que Sacra não é mais um principado. E que... E o que eu me trouxe aqui precede essa... É... Essas notícias. Na verdade, precede qualquer outra cortesia que eu peço... Sua permissão de... É... Que eu peço a sua permissão para... Ignorar. Ignorar. Não queria essa palavra não, mas pode ser. Ignorar nesse momento. Aí o... A Malicene vai dizer assim... É... Você parece aflita? É... Você parece aflita, Luna? É... O que aconteceu? E... E ela vai responder ali a... A Malicene... É... É... Pouco antes da tempestade... É... 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 Nós... É... É... Soubemos da... A invasão de... Acosa ao... Ao Portão de Prata. Uma fortaleza viridiana bem próxima ao Estreito do Trovão. É... 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 Pensávamos que eles estavam atacando virida. É... É... Mas... Depois que a tempestade passou... É... 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 Vemos... É... É... Nós... Vemos... Observando a movimentação... É... Das tropas... A cozes. É... E suspeitamos que... É... É... Não... E temos fortes motivos para acreditar. Que eles pretendem invadir Sacra. E o Portão de Prata foi apenas um primeiro passo do plano deles. Aí o Minor vai dizer assim, você está dizendo que eles atacaram o Virida apenas como uma distração? Parece uma distração muito custosa. Aí ele diz assim, meu general pode lhe falar melhor sobre a estratégia dos nossos inimigos, mas eu acredito que saiba que a essa altura já não é mais nenhum segredo a passagem que existe na montanha. Eu mesmo passei por ela quando conheci meu esposo. E o Marquês Veonares, que era o protetor do Estreito do Trovão e que acabou falecendo na tempestade. Sem a proteção do meu marido, minha família, os corvos viridianos e o Joene, uma das casas mais leais de Virida, a corte dos corvos, são os únicos que protegem o Estreito do Trovão nesse momento. Aí tu vê que o Marino vai dizer assim, onde estão todos os sacrências leais ao Marquês? Aí ela diz assim, eu os trouxe conosco nessa escolta, enquanto o Estreito do Trovão é protegido contra um cerco que é montado na fronteira com a selva. Aí nisso o Marino vai perguntar se há alguma movimentação dos acordos no Estreito do Trovão. se alguém da casa Grace, responsável pela fronteira da Bruma Lagada, do pântano da Bruma Lagada, foi visto, ou se eles enviaram qualquer emissário. Aí ela diz que não, que não. Aí ela diz isso. O general vai dizer assim, aqueles selvagens, Vossa Graça, não são adeptos da diplomacia. Antes da tempestade, eles deixaram rastro de morte pelas montanhas douradas. Uma divisão inteira, minha, de homens foram estripadas, suas cabeças foram empaladas em lanças, seus corpos foram pendurados, esfolados, como um aviso, como um estandarte de sangue. Essa é a única diplomacia que os senhores da Bruma Lagada mostraram até agora. Isso foi antes da tempestade. Isso tudo foi antes da tempestade. Aí a rainha vai perguntar assim, e depois dela? Ela fala assim, depois tememos o pior. É meu dever como marquesa avisar, avisar, vir no palácio de vidro, avisar dos perigos. E também apresentar o meu filho, o novo herdeiro do estreito do Trovão, que deve, que ainda é muito jovem para suceder meu esposo, mas que precisa da ajuda de saca para defender o estreito. Consumimos quase todos os nossos recursos durante a tempestade. E se um cerco se formar no estreito do Trovão, não temos nem sequer um porto para onde podemos receber suprimentos. Viemos pedir por hora recursos da capital para mantermos a fronteira, o estreito do Trovão protegido. E nisso eles vão começar num papo meio que administrativo ali sobre recursos. O Mayno vai lembrar ali que eles já estão em guerra e que esses recursos agora estão sendo direcionados para recuperar as Ilhas Verdes. E eu quero saber se você vai fazer alguma coisa nesse meu tempo, porque eu já estou falando há muito tempo aqui. Certo. Só algumas dúvidas que eu não tenho aqui, que eu queria tirar para você. Claro. Corte do Corvo é o povo que trabalha para o Rei Corvo, né? É, tu entende que é... Tu sabe que ela é princesa, filha do Rei Corvo. Tu entende que ela está falando da família de sangue dela. É, por uma largada, seria o povo de Acosa. É, daí eu entendi isso. Embora acho que seja a primeira vez que a tua personagem esteja ouvindo essa expressão. Você já deve ter ouvido antes, mas a tua personagem, eu acho que é a primeira vez que ela ouve o nome desse lugar. É, o jogador também. Eu não lembro de ter ouvido isso antes. Isso aí está ouvindo a boca do Mayno lá, que parece que ele conhece bem. Falou até dos Grace, que é a família que protege. Grace você já ouviu antes, né? Sim. Até por causa que tem o nosso amigo Grace aqui. É... Nós já tínhamos ouvido falar do povo de Acosa se movimentando antes, não tinha? Só para não ser louco. Sim, o próprio Schwein falou que tinha notícias de lá, que tinha sonhado com o irmão dele. Foi toda uma conversa profética. Ah não, você não estava nessa conversa. Eu não estava nessa conversa. Não, a Emira não estava nessa conversa. Ela não faz ideia. Para você é completamente novidade. Uma ameaça. Uma ameaça... Mas já estava quando os caras de Virida tinham lido uma carta sobre Acosa. Ah, ok. Uma destilada de preconceito sobre Acosa, você já tinha ouvido antes. Mas eles não estão falando de preconceito só ali, não. Embora tenha uma carga de preconceito na notícia, eles estão acusando Acosa de querer invadir a Sacra nesse momento. E sobre a outra lá, cadê? Tinha outra mulher lá que está falando que o negócio de Acosa estava complicado. Sim, aquele emissário Rainy e aquela... Cadê? Aquela que faz trocas com Acosa, aquela velha. Também. Mas eu estou falando do Sor Olivo e a Kyla. Foram um dos primeiros a ser recebido no Camaracha do Rei. E eles ficaram bastante tempo fazendo intriga lá com o Mino. Sobre como Acosa não presta. Sim. O Rei está dando a entender que ele não vai mandar nenhum homem para proteger o... A conversa não acabou. Ele só pontuou ali que já estamos... Eu não posso liberar a repossessão. Ele botou que não é simples assim. Porque ele está sustentando uma guerra já nas Ilhas Verdes. É isso que ele fala. Mas ele não negou ainda, não. Tá, certo. Ele falou que calma lá, não é simples assim. É... Eu não tenho nada para acrescentar ali, então... Não precisa acrescentar. Tu quer fazer alguma coisa sem se falar? Ou posso continuar sendo? É... Eu só vou fazer um comentário ali para o Rei. Dizendo tipo... A Acosa realmente parece não estar parada logo... Não estar querendo ficar quieta depois da tempestade. Mas é um comentário apenas ali para o Rei. Aí ele diz... Você ouviu alguma coisa sobre isso anteriormente? É, pelo que já foi dito até o momento. Tá. Foi só... Você pontua isso aí. E a... Falando ali com ele mais discretamente. E o... E ele vai começar ali a questionar a... A princesa sobre quantos homens ela tem guardando o castelo. É... De que... Aparentemente isso vai ser muito caro. É... E que... E lembrar que eles têm um acordo já convenido. Que os homens que estão... É... Que o Senado enviou lá... Para cá... São para lutar nas Ilhas Verdes. E ele quer saber se ela vai oferecer alguns desses homens para essa batalha. Aí vem o ponto... Vem um ponto ali que você... É... Que chama a tua atenção. Que a... Que até então, né? Quem estava falando ali. Relatando como uma... Essa crença mesmo, né? Com a Marquesa. O problema e tudo mais. Era a Marquesa Luna, né? Mas aí... É... A princesa Aylira, Rainy. Fala ali. Se mete ali pela primeira vez. É... Dizendo... Falando em nome do... De... Virida. Para vocês ser muito... Chama muito a atenção, né? Porque ela é uma ardenha. Famosa e tal. E chega ali falando o nome do Filino e do Senado. E vai dizer assim... No momento que o Rei cita... E eu estou acelerando isso para não interpretar o Maino. Nessa hora que eu acho que não é importante. Mas imagina que o Maino vai lembrar ali. Que tem... Ah, o acordo. Cinturão Dourado. Tem a... O Senado já mandou... Já estamos aqui botando em prática o que foi... Tudo que foi acordado aqui para... Para... Para repelir os invasores de Erema. Né? E salvar, inclusive... É... A vida de... É... De filhas de Sacra e de Virida que foram levadas por eles. E que esperava, né? E que ele... Ele também está... Ele está surpreso com a... Com o pedido dela. Porque achou que ela estaria também preocupada com isso. E que ela viesse oferecer ajuda. Né? Aí ela vai dizer assim... Bem... Aí... Nesse momento a princesa vai falar em nome do Senado e vai dizer assim... É... 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 Perdão vossa graça. Mas não... É... Quando... É... Mas o Senado de Virida fez um acordo com o Principado de Sacra. Que servia... É... É... Que até então era... Era vassalo do... É... Do reino de Arden. É... O... O papel do Senado... É... Foi... É... Foi marcado com... Com estas palavras. E não outras. Haveram... É... E... Foi marcado com essas palavras e não outras. É... É... Aí eu... Aí ele diz assim... Aí é... É... Nós... É... É... Este acordo... É... 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 Este acordo só vai... Perdurar no... É... É... No Senado de Virida. É... É... Se assim os senadores mantiverem. Aí o rei diz assim... Isso é um... É... É... Aí ele diz assim... É... É... Isso... É... Isso é completo... É... Isso que você está falando não tem capimento algum. Eu falei com o próprio rei Dourado. É... Como... É... É... E os... É... E os... É... E o... E com a casa me demorre. É... 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 Fizemos acordo para a formação do Cinturão Dourado. É... E os homens... É... 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 Do... Do rei... Do rei de Virida. É... 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 Já estão marchando para... É... 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 Já estão marchando para... Para cumprir o acordo. É... 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 Qualquer coisa que vocês fizerem contrário a isso, eu vou considerar que vocês estão... É... 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 Descumprindo esse acordo. É... É... Pois eu... É... Pois a casa me demorre e a casa e a casa reinírios ainda está... É... Sob... No... Ainda está no comando de... Comando de palavra. Na regência de... De sacra. E foram conosco... E foram conosco que vocês fizeram o acordo e não com a Arden. Aí... Aí ele diz assim... É... Aí nisso ela diz assim... É... É verdade, vossa graça. E a sua... E a sua coroa pode ser reconhecida perante o Senado. Assim como todas as outras foram. Mas é... É... Mas ela ainda não é. É... Neste momento... É... É... Mas ela ainda não é neste momento. E a Maricene intervém e diz assim... Ele é... Este é meu... É... 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 Este... É... Este que você fala não é só... É um membro da casa... É... Não é só um membro da casa me demorrem. É... Princesa e Lira. Ele é... Ele é meu marido. E... É... É... E rei. Estou clamado também por mim. E o Senado reconhece a minha autoridade sobre Sacra. Que eu divido com o meu esposo. É... Pelas leis sacrenses. Que vocês não ousarão em... É... Que vocês não ousarão intervir. Ela diz... É... Não viemos intervir em vossa posse. É... Como... Como reis. Mas apenas alertá-los de que a... É... A lei do acordo de vocês também pode mudar no Senado. É... É... O... É... E... E temos... É... E temos a... É... E eu... É... E eu carrego... É... Eu carrego comigo... O... O mandato do... É... Do rei Corvo... Para... É... Para... Para que as tropas... Para que as tropas do general Breard esperem aqui na capital. Aí o... Raio Maio não dá de ombros e de bem. Seu papel chegou tarde demais. É... Princesa. Ele já partiu. É... Aí ela diz assim... É... Sim... É... Sim... Vossa graça. É... Sim, vossa graça. Nós ficamos sabendo assim que chegamos na... É... Na capital. Aí a... Maricene vai dizer assim... É... Não há motivo algum para voltar atrás com... Com qualquer acordo feito antes da tempestade. É... Casamentos e alianças foram feitas em todos os castelos que perseveraram a ela. E a... E a casa Rainírios não foi diferente. Eu tenho certeza que na... É... Eu tenho certeza que em sua condição entende bem, princesa Elira. Pois foi... Não foi... Não foi numa situação tão distinta assim que você se uniu aos Rainírios. Aí ela faz com que sim. Ela diz... Ela entende. E... E ela espera também que a princesa entenda como... É... Como funciona o Senado. Aí... E a... E a... E nesse... É... E nesse momento ali... O... A Marquesa Luna vai voltar a falar e vai dizer assim... É... É... Vossa graça. Eu... Eu não... É... Eu não... É... Não... Eu não quero... É... Eu não vim aqui de maneira nenhuma para ofendê-lo. Pelo contrário, se for preciso... É... Que eu... É... É... Se for preciso que eu... É... É... Que eu me ajoelhe a sua... A sua... Ao seu ceptro para que... É... É... Para que... O... Para garantir a proteção do estreito do trovão. É... Para garantir que os recursos sejam enviados e que meu filho seja... É... Tenha suprimentos para... Para resistir ao circo contra os invasores de acosa. É... É... É meu dever como marquesa fazê-lo. Aí a princesa... É... A Elira vai botar... Vai meio que fazer esse... Como se impedisse a Luna. Diz assim... É... 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 Luna, você é uma princesa veridiana. É... É... Você é uma princesa veridiana. O... O... Até que... É... Até que o... Até que o Senado reconheça a coroa de Maino. Você não precisa fazer isso. É... E... E aí eu quero saber se você vai fazer uma coisa. Eu vou falar ali. É... Com licença a intromissão. Mas você está dizendo que o acordo feito anteriormente não é mais válido. Por causa que... É... O acordo feito até esse momento será desfeito por causa de uma letra. Não pelas pessoas que fizeram o acordo. Mas por causa que uma letra foi mudada no nome e será desfeito o acordo. É isso que você quer dizer? Aí ela diz... O acordo que foi feito por virida. São tão frágeis assim. Aí ela diz assim... Pelo contrário. É a burocracia veridiana que garante a solidez de nossos negócios. O acordo foi feito por duas pessoas. As duas pessoas ainda estão vivas depois da tempestade. O acordo ainda se mantém. Estou errada? Aí ela diz assim... O acordo foi feito com o povo de virida. E a voz do Senado e as palavras escritas são o que validam o acordo. E não o que é dito da boca de duas pessoas. Aí o Maynard diz assim... O Maynard vai dizer assim... Eu não... Aí ele diz assim... Ao meu ver, suas palavras, princesa, vão contra o... Vão contra os costumes de sacra. Vocês podem ter um senado e o sistema burocrático de vocês. Mas as tradições sacrências, os duques, os marqueses, os condes, estão em fila para se ajoelhar a mim. E você veio à minha casa na comitiva de uma marquesa. Então você deve se dobrar aos costumes sacrências. Assim como o Senado de virida deve respeitar o nosso... Deve respeitar o nosso... O nosso não. Porque ele não vai falar na plaga. Ele vai falar na primeira pessoa. Deve respeitar a minha soberania sobre as terras de sacra. A era disso. E você não tem autoridade sobre isso. Aí ela diz que... Correto. Você está certo. Em Maynard. Eu não gostaria de maneira alguma de ofendê-lo. Mas eu estou aqui para... Mas eu estou aqui para proteger Luna. Para proteger Luna. Aí a Malissane diz assim... Protegê-la de quem, princesa Eniva? De nós? Nós não somos ameaça alguma. Vocês se apresentaram aqui como nossos súditos. Não foi? A Marquesa Luna está disposta a cumprir o papel dela. Então coloque-se no seu lugar. E a Marquesa diz assim... Eu não me sinto ameaçada por vocês. Vossa graça. Eu só sinto... A única ameaça a mim e a minha família... A mim e a meu filho... A família e a minha e meu filho... São... É o exército que se acumula nas fronteiras. E eu peço para que deixem essa... E eu peço para que vocês deixem essa conversa sobre burocracia e sobre acordos para outro momento. E que me ajude a proteger... E que me ajude a proteger o estreito do trovão. Eu já tenho as espadas que eu preciso. Mas os homens que eu carrego precisam comer. E é só isso que eu lhe peço. Como meus regentes. E ela... Independente do aviso da Lyra ali, cara... Ela vai se ajoelhar ali e pedir ali para o Maino e para a Malicene. Primeiro ela vai se ajoelhar e jurar a lealdade ali como regente da... Ela está como a... Ela apresenta a ela, Marquesa, como a que está governando o estreito do trovão. Até que o filho dela tenha idade para assumir o lugar dele de Marquês. Porque ele que é o Marquês, ele que é o herdeiro. Ela não. Ela não tem herança sobre o lugar. Ela só é a mãe do herdeiro. A Malicene confirma a posição dela. A Malicene confirma a posição dela. E o Maino permite ali com que ela... Com que ela fique no... Com que ela mantenha a posição dela ali como Marquesa e tal. Mas aí, depois, ela pede ali para que ela volte para casa levando os suprimentos que ela veio buscar. Aí, nisso, o Maino vai dizer que não pode entregar tudo que eles pediram. E que também é impossível mandar de volta os homens que o Rei Dourado enviou. Pois eles já foram para a guerra. Pode falar. Eu falaria ali para o Maino, pelo menos para ele mandar alguns homens que ele possa... Que seja, pelo menos, de confiança dele. Para caso o Streeter do Torvão seja atacado, nós sejamos avisados o mais rápido possível. Aí, ela... Aí, ele diz que... A Facen, ele diz... É, mesmo que eu não vá enviar toda a ajuda que pediu. Enviarei alguma. Aí, ele diz... Vou mandar uma comitiva de volta com vocês. Não só para ficar informado de qualquer ameaça no Streeter do Trovão. Mas também para levar algum suprimento. E caso essa ameaça se confirme, realmente, ele enviará mais. Mas, por hora, ele vai manter o acordo que ele fez com o Rei Dourado. E que daqui para frente, se for enviar alguém ou algum emissário... Ou... Foi algum emissário para falar desse acordo. Ele exige que ele fale com alguém que fale em nome do Rei Dourado. E não do Rei Corvo. Aí, a Lira só assente ali. E o general, que parecia que tinha tanto para falar sobre estratégia militar e tudo mais, não teve muita oportunidade, não. Parece o Maynard nem perguntar muito ali. Mas, assim que ele dispensa os dois, ele manda você chamar o Zwein. Bruno, eu demorei mesmo com o Renzer, porque você ficou até de noite lá investigando com o One. E você foi ao encontro do Rei. Mas, quando chegou lá, encontrou as portas fechadas e tal. Porque ele estava ocupado. Tu viu todos aqueles viridiando, aqueles cavaleiros que eu botei ali na mesa. Mas, você nem teve tempo de desistir ou fazer outra coisa. Você chegou, viu. Tipo, que merda que está acontecendo aqui, tá ligado? Você estava com... A tua mente estava em outro lugar, né? Tu acabou de... Literalmente. É, tu acabou de pousar somente no Palácio de Vidro. Você apresenta aí, inclusive. Vou botar você, o Gaelite. O Gaelite, o Gaelite, o Gaelite botou o Gaelite, o Gaelite botou o Bloodgar. Tá, o Bruno, chegou vocês três ali, pra dar todas as notícias que você tem pra dar. Já é de noite. Você vê todos esses cavaleiros que estão aí na imagem e tal, esperando. E aquelas princesas saindo logo em seguida ali pra falar com os cavaleiros e tal. Você já estava ali pensando ali, pô, isso aqui pode demorar e tal. Antes de você tomar a decisão de ir pra outro lugar, ou continuar ali esperando, ou bater na porta lá pra falar com o rei. Você vê a Condessa saindo ali. O rei, não podia ser mais fácil, cara. Ele tá ali. Parece que ele ouviu o chamado do rei. Eu... Não precisa mandar ninguém, tá ligado? Vou chamar o rei. Quer dizer, desculpa, eu considerei que você só catou a notícia e foi. Você queria falar alguma coisa depois que as princesas saíram? Ou você só foi chamar o Zwein? E o rei não falou nada que... Não, vai. Ele só falou uma coisa contigo. Vai buscar o Zwein. Eu vou acompanhar as princesas pra fora e vou chamar o Zwein. Tá. E assim que eu chego, vejo o Zwein ali, eu chamo ele e... Despenso todo o resto que tá ali esperando. Falando que o rei não falar com mais ninguém mais essa noite. Beleza. Pra se voltar na obra, né? Porque eu vou... Se o rei for falar com mais alguém, eu já tô... Eu tô dispensando. Eu não quero saber. Beleza. Ele dispensa todo mundo. Eles entram. Aí, junto com o Maynard e o Malicene... Eu só peço pra... Ai, aí o... O negócio voltou? O quê? O meu guarda? É... O teu guarda, não. Nem foi... Nem tem muito tempo isso, cara. Essa conversa foi... Tá. Eu vou pedir só pra minha amiga Larissa me esperar. Porque ela já vai me esperar, né? É... Olha só. Tu tem o... Eu sou Raidor. E... Também... Esse cara aqui que entra junto com o Jarda. Junto com o Jarda. Junto com o Raidor, entra também o Jarda. É... Então... Esse cara, ele já entrou junto com o... Com o Velho Lobo da Lua. Isso. É... Pra você, é só um agente dele. Um batedor dele. Ninguém... Não conhece esse cara direito. Não sabe da importância dele. Então, mais fácil. Você traz os Venn. O Raidor traz o Jarda. E o Rei... A Malicene dispensa aquelas Ayas dela. Tá? E ela vai cuidar de alguma coisa. Pedir do Miner. E fica só o Miner ali com vocês. Deixa eu botar o Miner aqui agora. Certo. Inclusive, o Miner... Que ainda tá com o plugin. Do Ed. Pelo menos o povo não vai ficar esperando lá. Pra ser dispensado mais tarde ainda. Tá. Então, Bruno e Renzel. Vocês entram ali. São essas pessoas que estão na sala. A Rainha Malicene já saiu ali. Ficou só o rei. Ela saiu com as Ayas dela. E o... Você viu também o Jarda ali. Que tu não conhece, né, Bruno? Eu conheço, cara. Eu lembro que eu conheço. Tu conheceu? Eu, inclusive, rolei charme com ele... Com lidar com animais. Não foi nem com persuasão. Lembrei. Lá em Arden, isso. E eu quero saber, Bruno... Mas o Jarda tava no Palácio de Vidro. Ele não tava lá no Glória também? Até agora. Na Tempestade. Na Tempestade não tava lá no Glória, não. Aí o... Bruno, você vai levar o Anny e o Galichus? Ou vai entrar sozinho? Eu vou dispensar o Galichus. Vou dizer pro Galichus recolher lá. O Miguel e o... É, o Miguel nem tá aí. Exatamente. Tipo, vai cuidar disso. Deixa que eu e o Anny fazemos o relatório, né. Contas nós dois que éramos protagonistas. Beleza. Mas o Galichus não precisa entrar, não. Eu sei que ele me dá mais dois de defesa de intriga. Mas eu espero não tomar intriga aí. Só uma observação. Por força do hábito, eu apresento o C. Swinor. E o... Quando ele entra, tá? Tá, só ele. O Anny já é conhecido. O Anny já é conhecido do rei. Então... É... É... Não precisa. Ele pediu o Swinor. O Anny, eu acho que nem tem nem status. Ele tem, coitado. O Anny tem o mesmo status. Pra eu me preocupar com ele. Então... Ele não tem status. É o Jarda. O Jarda, sim. Não tem status. Então, o Anny não tem nem status pra eu me preocupar com ele. Ele tem três status. E... Tá bom. Você entra ali sem só o Galichus. A gente tá com o Anny. Você vai falar primeiro ou vai deixar o Anny falar? Não. Como eu entendi que o rei tava me procurando ali através do ato da Anny, eu vou esperar o rei pra ele falar. Aí ele diz assim... É... É... Ele vai dizer assim... É, então, Jai. Encontrou o que procurava? Eu vou falar infelizmente. Ele fala de forma vaga ali, como se... Entendeu? Não necessariamente... Ah, entendi. Encontrou o que procurava? Tipo... Eu vou responder pra ele, assim... Pistas importantes. Mas não o que procurava. É, ele diz assim... É... É... Pedir pra que o Jard ali acompanhasse no que for preciso. É... Com as pistas que encontrou. E com... É... E com... E todo o assírio que eu... Que eu... Que eu posso te disponibilizar. Ele faz menção ao Jard ali, mas... Não deixem aberto. Pode ser mais. É... Acho que... É... Ainda pode... É... Pode... É... Acredita que encontra... É... Irá encontrá-lo... Ainda essa noite? É... Eu vou falar... Eu vou falar assim... Bem... É... Acredito que possamos fazer algo... É... Por isso. Mas... É... Mas eu parei as buscas... Justamente por compromisso. E eu... Olha, a gente sente ele pra ele. Ele faz com que eu lembro. Aí ele vai dizer assim... Bem... É... Recebi notícias... E ele fala... Não só pra você, Bruno. Ele teve aquele vírus ali pro Raido e pro Jarda. Recebi notícias que... É... Alarmantes do Estreito do Trovão. Algo que eu acredito que seja um exagero. Um engano. Mas é uma oportunidade para eu saber o que está acontecendo lá mais de perto. Aí ele diz assim... Como eu espero que esse problema... É... É... Esse problema... É... Não... É... No final se revele problema nenhum... E ele olha pra você, o Bruno... Fazendo assim quase uma piscadela, sabe? Repete o que ele falou. Que deu uma cortada. Como eu... Eu acredito que esse problema, na verdade, não vai... É... Vai se mostrar que não é problema nenhum. E vai se resolver antes de... É... Antes de... Acontecer. Tá, agora eu entendi por que ele olhou. Eu... Eu vou enviar... É... Eu... Eu devo enviar uma comitiva de volta com a princesa de Virida para o Estreito do Trovão. Com... Com alguns recursos para seu exército. É... Poucos. A maior parte eu devo enviar para o... É... É... Em meu navio para Erema. Ah, ele diz assim... É... Mas eu preciso saber... O que está acontecendo no Trovão, exatamente. Independente do... De ser um alarme falso ou não. Pergunta importante, Roque. Eu consigo notar essa piscadela? Pode ler o álbum no Maíma. É. Você não sabe. É. Eu não sei. Tá. Para você só estar falando ali. E... E ele diz assim... É... Anira... É... Garanta que... Que as princesas vão ter aposentos à altura delas. Para quando elas partirem de manhã. É... É... Dê todo o apoio ao... Ao vendo que ele precisar. Ele dá uma pausa para a gente falar? Ou ele... É tu que só pode? Não. Ele deu esse... Ele distribuiu essas ordens. O Raider só vai cumprimentar e vai ser dispensado. Você vai fazer o quê? Eu vou... Eu vou olhar para o Minor. Eu vou dizer assim... É... Eu... 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 Eu preciso ir até... Para... Para que consigamos... Para que consigamos alcançar o nosso objetivo. Eu preciso ir até... Eu preciso enviar... Eu preciso enviar um corvo até o Estilo Trovão. Passar... E que passará pelo Estilo Trovão. Até o Escamar Vapor. Eu falo isso para... Esperando que ele entenda o que eu quero dizer. Tipo... Como a minha missão de levar o Minor para o plano Ani com o Iezek lá... Envolve eu voar até o Iezek e entrar lá na mente dele. Eu vou passar... Eu posso passar pelo Estilo Trovão. E eu vou ter um relatório sobre como o Estilo Trovão está. Eu resolvo meio que duas coisas... Eu resolvo uma coisa no caminho da outra. Entendeu? Tá. E ele pede... Ele pergunta para você se ele pode... Preparar o ritual como na última vez. O que ele quer dizer? Vocês já fizeram um ritual ontem. Sim. Só que no caso era para... Eu vou falar que não. Eu vou dizer assim... Bem... Eu imagino que você tenha... Milhões de afazeres aqui. Muitos mais do que tínhamos na outra ocasião. Você ficará... Você... Você ficará independente de estar comigo. Se apenas me entregar um... Se apenas me entregar um totem. Eu falo isso esperando que ele também... Ele dizia caro. Ele tira um anel dele ali. Tá. Eu vou... Eu vou dizer assim... Eu vou olhar para o Jardim e vou falar assim... Rock, me tira uma... Se tu precisar que eu faça um teste de memória para isso, não tem problema. Mas eu lembro que tu me descreveu um pouco... Da rotina dos guardas... Dos guardas viridianos que estavam procurando o Duke lá. Tu até descreveu uma conversa entre dois deles uma hora. Lembra disso? Sim. Eu quero que tu me relembre... Se eu percebi... Métodos específicos de busca deles. Como é que eles estavam procurando? Tipo... Era eles mesmo? A cavalo? Porque se eles não... Se eles... Tipo... Eu como um personagem que é muito bom em rastrear, por exemplo. Eles estavam usando métodos de rastreamento? Não. Era uma coisa bem grosseira. Bem grosseira mesmo. É. Era soldado e só vasculhando. Tá. Eu vou olhar para o Jardim ali e vou perguntar assim... Você é capaz de rastrear? Aí ele diz que... Considera-se um bom rastreador? Enfim. A pergunta é nesse sentido, né? Uhum. Aí ele vai dizer assim... É... É... Tem... É... Tem alguma experiência em caça. Tem alguma experiência com caça. É... O que... É... O que está rastreando? E nisso o Maino abre o jogo com eles. É... É... Meu sobrinho, Jardim. É... Maino ainda não te explicou. Maino... É... Svain ainda não te... É... Não te disse. Ele... Se perdeu do acometivo. Talvez tenha sido levado a algo pior. Talvez ele tenha sido sequestrado. Talvez ele tenha fugido. Eu só sei que ele está desaparecido. E a família também não está aqui? É... Na verdade... Você pode passar isso para ele. Porque ele falou só do... Ele lembra ele também, né? Sim, a família também. Tá. Eu vou... Eu vou... E a família. Só por curiosidade. Quem é o sobrinho dele? Pode tomar de perguntas. O Duke... O Duke... O Duke... O Duke Milemonica. Ah, tá. Eu vou... Eu vou falar assim... Eu tenho algumas pistas um tanto quanto alarmantes. E eu gostaria de ter a sua opinião sobre elas. Para... Para que eu possa delegar... Delegar as coisas no caminho. Aí ele fala assim... Não só para você... Mas tu vê que ele fala meio que aberto ali. Para... Em mira também. Ah, sim. Essa é a minha maior prioridade agora. Preciso resolver logo isso. Antes de voltar... Para voltar as minhas atenções para a guerra. É... Se tiver qualquer informação sobre isso... Ele olha para a Inira também. E fala assim... É... É... Vamos conversar. É... A Inira... Você pode... É... É... Você pode ir. Com sua licença, eu me retiro ali. Entendeu, né? Que ali... Passou não só para o... Não só para os velhos, mas para você também. Sim. Eu queria fazer um... Rock, eu queria fazer... Como eu estava largado... E assim... Dispensando todo mundo. Ficando só você e o Anny ali depois. Ele pede para você falar abertamente aí tudo o que você descobriu. Tá. Ele dispensou o Jarda também. Porque eu acho que o Jarda vai fazer pela parte dessa busca. É... Na verdade ele deixou o Jarda sob o seu comando. E a menos que você queira que ele fique ali, alguma coisa. Você pode decidir isso. Eu prefiro o Bic. Eu lembro dele com o Minor há muitos anos atrás. Eu entendo que ele é um grande amigo. Então ele fica ali para ouvir o teu relatório junto. E eu sou do time dos Prebells, né, Rock? Tem que dar visibilidade para sair. Aí... Até porque eu tenho três de status. Vai, Bruno. Mas Prebell você não é mais. E aí eu vou... Cara, eu vou contar para o Minor, sem filtros, o tempo que eu levei. E o que eu fiz a cada período ali do tempo em que eu fiquei largado junto com o Anny, tá? Inclusive eu vou dar espaço para o Anny complementar e falar também. Na verdade eu vou até incentivar que ele divida o relatório comigo, sabe? Uhum. E aí, depois que eu terminar de falar, contar inclusive a participação da madame, contação do rastro lá, eu pego e termino dizendo para ele assim, eu não sei qual que é a... Eu não sei qual relação você forjou com ela. E também não gosto de sentenciar ninguém. Não gosto de sentenciar ninguém. Mas me parece um artifício muito astuto da parte de seu primo, de seu sobrinho. se Beritius e ele combinaram para forjar o seu desaparecimento. Mas quero saber o que você acha. Barion é astuto. Ele certamente poderia ter tramado algo do tipo, mas o que para mim não muda nada. E eu ainda preciso procurá-lo. Independente de que ele tenha ido por vontade própria ou não. Ah, isso. Eu falei com a carruagem que eu encontrei embaixo do lago. Isso já inclui um relatório sobre como aquela região está atualmente, aquele lago não é mais jeito e tal. Inclusive, eu uso o próprio mapa ali. Eu aponto o mapa, como é que está as coisas geograficamente falando. Explico para ele por onde eu procurei, né? Que eu fui do acampamento de vida até ali o erudito afogado dos mestres. Também falei sobre as compras estranhas ali dela. E que a minha última pista me levava a voltar para a mansão lá do Little Morning. Quer dizer, não era bem para a mansão aqui. Era para o mergão da cidade. Ah, o Berso da Fênix, por favor. Isso, o Berso da Fênix. Não sei se esse é o nome da mansão. Mas que a continuidade das buscas, dentro da minha percepção, deveria ser... E aí, para que essas buscas não fiquem estacionadas, enquanto... Ignorar a guerra em Trenacosa, eu sugeriria que o Jarda pegasse um grupo de batedores e cães de caça. E começasse as buscas pegando objetos pessoais dele lá no acampamento de virida. Precisasse uma busca ativa, não remota, presencial. Espera aí. Você falou que ia usar o mapa, né? Mas para o mapa, corta essa parte. Tá. Mas, espera aí. O acampamento de virida... Estou procurando aqui, rapidinho. Eu entendo que é perto, Roque. Não é perto? O acampamento viridiano é aqui no Vigia do Alvorado. A Berítios estava no erudito afogado. Vocês estão abaixo dessa estrada aqui. Você está dizendo para ele ir até aqui, para pegar as coisas, para depois vir para cá e procurar? É bastante chão. No sentido não que ir para um lugar ou para outro é longe. Mas o fato de fazer esse caminho triangular, sabe? Aqui e para depois de volta. Entendeu? Entendi. Exatamente o caminho que eu pensei. Mas quanto tempo dura uma viagem no Palácio de Vida até o Vigia do Alvorado? Você... Eu tenho experiência em cartografia. Eu não consegui fazer uma ativa boa. Não, não é por isso não. Estou vendo aqui quanto tempo você fez voando. Cara, você voou por horas. Não muitas horas. Duas horas, três horas para fazer esse círculo aí. O círculo, tá? O caminho completo, sim. Mas três horas voando. Eu não estou falando de a pé com cães. Voando, você fez umas três horas aí de viagem. Três horas de viagem é bastante se você pensar que você está voando. Sim, sim. Eu não sugeriria deles irem a pé. Ou seja, eles irem a cavalos, que também devem ter aí, né, cavalos. Mas não vai... Eu entendo que ainda vai demorar mais do que fazendo voando. Aproveita que a de madrugada não tem trânsito. Ah, e outra, né? Eles estariam fazendo esse caminho por dentro aí. Que pelo mapinha que tu fez bonitinho, parece que tem trilhas e tudo mais. Mas você viu, né? Acho que é as trilhas. Porque está tudo zoado ali pela tempestade e tal. A tempestade, inclusive, engoliu essa fazenda aí, que está aí embaixo. Eu falei, eu narrei isso pra você. Como estava tudo alagado e tal. Não, eu lembro que esse rio era muito maior. Mas a gente não fregou a fazer um desenho disso. Não, eu estou falando de alagado ou de terra alagada. Tipo, pantanoso, assim. Uma coisa meio, entendeu? Uma coisa meio pantanal, assim. De terra alagada por causa de muita, muita chuva. E está tudo... Os campos ali alagados, sabe? Não como se fosse um rio. Não é isso que eu quis dizer. Aí, no sentido que você sabe se você mandou alagada nessa missão. É uma missão de dias de procura. É, eu estava imaginando umas 12 horas de missão. Dias de procura. Não, não. A pé, ele não está em corvos. E quando você fala ali de... Ou tu vê que o Anny quer se já voluntariar. Ele diz assim, eu posso procurar tão rápido quanto... Tão rápido quanto vem... Rei e Maíno. Enquanto... Mas você sabe que se ele fizer isso... Sozinho, sem você, é pior ainda. Mas eu vou deixar ele falar. Vou deixar ele falar. Vou deixar para falar para o Maynard sobre isso, assim. Ele fala, ele dizendo assim... Pode mandar o... Você pode mandar o Jarder se quiser, mas... Eu posso... Você pode mandar o Jarder se quiser. Mas eu poderia... Mas eu poderia encontrar o bem mais rápido. Anny, você sabe da sua... Da sua... Como nos conversamos há pouco. O Maynard vai perguntar. Que condição? Aí sim eu olho um pouco desconfiado ali para o Jarder, porque agora desrespeita uma informação privilegiada da nobreza. Mística mesmo. E eu falo assim... Anny apresentou um sintoma em forma simples, mas ainda me gera alguma preocupação sobre nossos métodos. E seria muito mais se ele fosse supervisionado. Então vá junto com ele. Termine o que eu queria pedir. Pode ser... Ele disse... Esta noite ou amanhã de manhã. Ele diz assim... E vi o Jarder também... Vão todos. Acho que quanto mais olhos, melhor. Não é mesmo? Eu vou falar assim... Bem... Se seguiremos... Se seguiremos este plano... Então... Então por hora... Não... Jarder não sei... Ele diz... Bem... Pois bem... Jarder... Procure... Procure Raider. Se junte a ele então a comitiva. E junte-se a comitiva dele. Para o... Que ele está preparando para o... Para ir ao estreito do trovão amanhã. Aí ele faz com que sim... E vai junto... E sai dali. E eu vou dizer assim... Eu vou olhar para o Anny e vou falar assim... Vamos seguir fazendo o que estávamos fazendo... Cara, vamos me despedir aí. Vou dizer para o Maynard assim... Eu... Considerando que estou com o seu totem... Tentarei fazer... Tentarei fazer contato ainda antes do amanhã. Aí ele diz... Eu vou encontrá-lo essa noite. Isso vai depender... O quão rápido eu encontrarei isso. Aí ele diz assim... É... Mas você... Mas a única preocupação que você deve ter sobre... Sobre isso por essa noite... É a de dormir. Aí ele diz assim... Se for possível... Eu gostaria de ter o sonho dessa noite. Aí ele diz... A princesa vai deixar o castelo aqui pela manhã. E eu gostaria que ela encontrasse... As fronteiras dela... Em paz... Quando chegasse lá. Assim eu não precisaria... Me preocupar mais com o estreito do trovão. Tá... Cara... Eu vou parar assim... Tipo... Eu... Eu... A minha mente até pode se dividir... Mas só até certo ponto... Mas não... Eu não... Eu não consigo atuar nas duas frentes. Aí ele diz assim... É... Encontrar... Barion pode levar dias... É... Eu só preciso de um momento com... Com o rei. Então... Então vamos... Então vamos resolver isso logo. Então essa será a minha prioridade. E eu falo assim... Anny... Você deve... Para que aquilo não volte a acontecer... Você deve... Você deve descansar a sua mente... E estar preparado para... 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 Voltarmos as buscas... No primeiro raio... No primeiro raio do sol. Aí o... Aí o Anny... Acho que sim... E... Cara... Eu falo isso para o Anny... Assim... Buscando o apoio do Miner... Sabe... Demonstrando... Ele vai lá e bota a mão no ombro do Anny... Descanse, garoto... Você precisa recuperar suas energias... Amanhã o sol nascerá... De novo... É... É... Como sempre foi... Não... É... A escuridão da tempestade passou... E você... É... Vamos... Vamos aproveitar a benção de Cérlex... Eu vou dizer... É... E... E... E se... Não, não, não... Pode dizer... Não, tudo bem... É... É... Vai descansar... E ele manda o garoto lá... Dispensa ele... E fica você lá com o Maino... Eu imagino que você tem que sair... Então... A tua sessão... Depois a gente faz você sonhando com o Maino... E com o Luiz, né... Vamos ver... Dá pra incluir o Luiz? Eu tenho que estar tendo Luiz... Dá pra incluir... Não... O Bruno... Bruno... Você não consegue agora... Sonhar com o rei... Ou tu bota o rei... Ou tu bota o rei... Cara... Tu sabe como é que eu consigo? Eu te digo como... Voando até lá? Eu largo... Uma águia... Isso... Vou até a porra do escama vapor... Isso... Eu vou passar pelo estreito do trovão... Se ele não tiver no estreito do trovão... Porque eu não sei como é que tá o tempo... Isso... Daí do castelo você não sonha com o rei... Daí do castelo não... Eu preciso voar até lá... Isso aí... Tu tem que ir pra lá... E quando você chegar lá... Tu vai fazer a ver o contrário... Lá do escama vapor você vai ligar pro Maino... Não do Maino você vai ligar pro lá... O... Eu não preciso... Não... Eu não vou ligar pro Maino... É como se eu tivesse o Maino comigo... Eu tô levando o Maino até lá... Ah... Isso... É... Mas... Mesma coisa... Entendeu? Não... É no sentido de contra quem eu rolo o teste... Eu rolo o teste contra o ESC... O Maino só aumenta a dificuldade do ESC... Por ele estar junto... Mais três... O do Maino você vai usar aquela questão do objeto... E o outro você vai estar na presença... Isso aí... Mais presença... Mas de qualquer maneira o que eu quero dizer... É que você não pode agora ligar pro rei... O que tu pode mais fazer... E encontrar o rei é um jogo... Não é só o sonho... Você vai encontrar o rei e vai ser um jogo teu... Então... O que você... O que o rei deixou claro pra você... Ele tá procurando o sobrinho dele... Ele quer notícias sobre isso... Mas também é de noite... E teve toda essa treta com... Dividida que você presenciou... O que que tu vai dar atenção agora? O que que tu vai fazer agora? Ah... Lembrando que tá ficando tarde... E tua amiga teoricamente foi te procurar lá na tua casa... Ela não me esperou ali? Porque ela sabia que eu tava na... Falando com o rei... Eu acho que ela esperaria lá fora... Ela falou pra você que ela foi descobrir o que... Que tinha que descobrir com o Serafim... Mas que depois ela encontraria com você... Encontraria com você na sua casa... Ela marcou e conta com você na sua casa... Tranquilo... Eu vou falar com meus contatos... Barra as empregadas do palácio... Aham... Que é pra... Arrumar ali os quatro... Os quartos pra princesa... E... Deixar algumas empregadas... Que sejam boas de ouvido... Pra cuidar dessas princesas... Algumas que consigam... Caso... Provavelmente elas não falaram mais... Caso elas falem alguma coisa sobre... Rei Corvo... Rei Dourado... Ou alguma coisa sobre os Minemores... Pra me repassar no dia seguinte... Pode fazer a atitude psicológica rotineira, tá? A atitude psicológica... Algum bônus de contato entra? Não, né? Não, a atitude psicológica... Eu não tô te passando informação... É sobre passar informação... Tá, um grau... É... Cara... Sim... É... Como é que eu vou fazer com... É... Empregados costumam... Ouvir bastante coisa, sim... Você tem essa experiência... No sentido que nobres... Muitas vezes não se importam com eles... Eles são um pouco invisíveis, sabe? Sim... Quanto maior o status... Mais invisível é o... É... São essas pessoas... Só isso que eu vou falar... Um grau foi muito ruim até 10... Passou muito ruim até 10... Sim... É... Eu ia pedir pra... Tinha um potencial... Tinha um potencial... Pra conseguir uns... 3 grãos fácil... Vai, vai, continua... Eu ia pedir pra... Pra alguma das... Das empregadas de confiança ali minha... Pra ficarem de olho nisso... Tá... Vão... Vão arrumar quartos pras princesas e... Vão ficar de olho e ouvindo elas... Mas o que? E... Eu acho que seria isso... Nessa parte das princesas é apenas isso... Tá de tarde... Imagina que o palácio... Muita gente já tá se recolhendo pra ir dormir e tal... Você poderia tanto ir pro... É assim... Você sabe que tu não tem mais... É... A tu... O teu quarto... Não que você não possa arrumar um quarto pra você, tá? Não é isso que eu tô falando... Tem quarto pra você... Mas o teu quarto onde você tinha a sua ala dos comuns... O teu marido fez a mudança... Você não vê ele há muito tempo... Porque desde que você foi nomeado condessa no início do dia... Ele e a irmã dele... Ele e a tua cunhada... Foram lá fazer essa responsabilidade de fazer essa mudança... No sentido que pegaram as coisas... E foram lá pra cidade... Pra tua casa... E montar essa casa... E reivindicar essa posse que vocês ganharam... No sentido que... Que você não deve encontrar... Não deveria encontrá-los aí... A única que tá aí ainda... É a menina, né? É a menina... É... O... O Borgoide Acosta, ele volta com alguma notícia? Ah, volta, desculpa... Esqueci dele... É... Ele volta, cara... E ele diz que... É... Que ele... Acha que fez besteira... Que a... Ele diz... Desculpa, senhora... Mas o... Eles não tinham nem percebido... Que a Oxana não tava lá... E agora que tá tarde... Eles ficaram... Elas ficaram... É... Ela ficou preocupada... E mandou... E mandou... Vamos procurar... Quando eu fui perguntar por ela... Bem, eu acho que ela... Pode ter... Dado um perdido... Por aí... E... 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 Agora os... Agora os viridianos tão... Tão vasculhando o palácio à procura dela... E ninguém sabe onde ela tá... Então... Só tem duas possibilidades... Uma... Ela está em alguma... Coisa muito errada... Ou dois... Ela está... Num navio indo pra guerra... Vamos esperar que seja o segundo... É... Ok... A outra foi embora... Isso, cara... A... Ele diz... Ele diz assim... É... É... Eu vou... É... Senhora, eu passei nos seus aposentos... Eles foram esvaziados... É... Pra onde eu devo levá-la... Essa noite? Pra passar a noite? Ah... Uma casa nova... Eu explico ali pra ele... Explica o quê? Que eu tô com uma... Que eu fui me dado uma... Casa nova pelo... Pelo rei... Minor? Na cidade... Na cidade... Ah, sim... E... É... Gostaria que o Scott ia... Para lá agora... Lee... Condesse... Eu só tenho algumas... Eu só tenho algumas coisas a mais pra resolver... Gostaria... Está bem... E ele vai te acompanhar, então... O que que tu vai resolver aí? Ah... É... Eu só vou garantir que a... A Soribele tem algum lugar pra dormir... Que o... Que o Spider tinha pedido... A... A Sorobeles... Que o Spider tinha pedido... Sorobeles... Ele tinha pedido... Quem que ele tinha pedido pra você... Garantir... Exatamente... Ele tinha pedido que o... A Sorobeles que estavam acompanhando eles... É... A comitiva que ele trouxe... A comitiva... É... Uhum... É... Beleza... Tu pode fazer um teste de conhecimento com manha... É... Formidável... Formidável... É entrar sob o mundo aí? Eu tenho que subornar alguém? Não, não... Dois graus... Tá... Você sabe... Que os aposentos que os vai entrar... E a comitiva que ele trouxe... Que é o mesmo dos aposentos... Que eram do Scanda... Parece que eles ficaram lá... Arrumaram um lugar lá... Porque o Scanda garantiu ele pra eles... E a menos que você tire de lá... Porque você meio que é responsável por isso... Você aqui... É... Ele... Ela ainda... Ele ainda tem direito àqueles aposentos... Que eram os aposentos que o Scanda tava ocupando... É... É isso... É... Aqueles aposentos... É confortável para o tamanho da comitiva dele? Ou é pequeno? É pequeno a comitiva que ele trouxe... Ele não trouxe um exército, gente... Tá... Aqueles meus aposentos eram maiores que o do Scanda, não era? Era... E se ninguém estiver usando eles... Eu posso mandar eles pros meus aposentos... É... Chegou uma galera viridiana aí... Mas a maioria saiu... Então tem quatro sobrando agora... Se eu conseguir mandar eles pros meus aposentos melhores... Eu mando... Muito trabalho... Trabalho dá... Tu vai fazer isso ainda... E tudo bem... Pode mandar alguém... Delegar isso pra alguém também... Eu... Mas tu dispensou a galera, né... Então... Nem tu tem... O único que você tem é teu cavaleiro nesse momento... É... Eu teria que fazer pessoalmente... Vai fazer? Pô, Céssio... Com certeza... Mas o Scanda... Ele tá com... Ele tá num lugar legal... Tá bom... Tá bom... Ele tá num lugar legal... Tá... E então o que que tu vai fazer? É... Eu vou pra casa... Falar com a menina lá... Pra saber o que que o outro queria... E descansar o resto do dia... Tá... Tu vai pra sua casa... Eu acho que eu não tenho... Faltando mais nada... Ah... Eu só passaria no Corvinal... Pra saber... Se... É... Se teve alguma resposta de Arden... Beleza... E caso não tenha... Pra quando chegar uma... Uma resposta... Por favor... Envie um guarda... Com as cartas... Pra minha casa... Caso eu não esteja no palácio... Tá... Tu vai passar no Corvinal... Pode fazer um teste de percepção... Com notar... É... Tu tem horas noturnas, né? Tenho... Então é um teste formidável... E faz um teste de... Conhecimento com manha... De conhecimento com manha desafiador... Tá... O seguinte... Embora você não tenha ouvido... O que... Quem tá falando... É o seguinte... Quando tu vai até o Corvinal... Espera aí... Uhum... O irmão... A menina... E o mestre... É... O antigo não... O atual... Ele é o mestre... Ele que cuida... Inclusive da rainha... Ele que... Ele sabe que esse cara... Era o mestre... Ele deixou o... A Maera... Ela tava nos aposentos dele... Aquelas coisas lá... Que você foi lá roubar da Maera e tudo... Era dos aposentos dele... Porque ela... Ele é o senhor dela... Entendeu? Ela tava ali só como assistente... Ela não é assistente do mestre... Ele é o mestre... Aham... Esse irmão aí... Ele... Ele tá ali como cavaleiro... Quase como guarda-costas... Entendeu? E você presenciou ali... Embora você não tenha ouvido... Né... O quê? Porque tu falhou... Você ouviu ali... Uma... Uma discussão ali... Uma... Bronca... Um esporro... Sei lá... Do mestre pra assistente... Tá... O que poderia ser... O que poderia ser... Normal, né? Afinal de contas... Ela é assistente do mestre... Ela pode ter feito uma bagunça... Sei lá o que que ela fez... Só que... O mestre sumido... É... Mas o que que você sabe aí do... Dessa... Esses dois são irmãos... Ela... É ele... É um cavaleiro... Que tá aí na... Negócio... E ele meio que tá protegendo ela... É... Fisicamente... Não como se o mestre de corso fosse uma grande ameaça física... Ela mete aquele cajado na cabeça dele... E sai correndo... Ou até mata ele, né? Porque ele é bem mais velho do que ela... Só que... Ele tem autoridade... Entendeu? E... Como autoridade... De quem... Você sabe... Pelos graus do sucesso e tudo mais... Que esse cara... Ele... Pô... Ele deu a luz aos filhos da Malicene... Entendeu? Esse cara aí... Ele é muito próximo e íntimo da família... E ele... É de... Sucutsu... Entendeu? É... Ali naquela parte ali do... Onde tem o Corvinal e tudo mais... É... Tem também... Alguns homens da... Da... Comitivo ali... Da... Do... Do... Shadowcat lá... Da... Como... Sabe... O... É... Os poucos guardas... Que não são guardas assim... Do castelo... Que fazem guarda... Não é uma tropa... Entendeu? É um ou outro que é a segurança ali... Somente ali dos aposentos... Do pessoal do... É... Lá de Sucutsu... E... E esses caras estão ali com o mestre... O mestre ele não tá andando sozinho... A noite... Ele tá andando com esses caras... Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... Que a... Que o... O irmão tá cuidando da irmã... Assim como você tem o seu cavaleiro... Ninguém tá andando de noite sozinho... É... Pra... Pra não ser esfaqueado pelo castelo... Todo mundo tem um... Tem um guarda-costas... Então quando eu digo que ele tá protegendo fisicamente... É porque o velhinho ali... Por se só... E além de ele ter autoridade... Ele tem homens ali que não são nem do... Da... Da casa real... Entendeu? São homens ali dos emissários... E... 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 E essa relação... Que eu... O que eu fiz... Você... O que você sabe é a relação... Porque você não viu nada... Tá? Você só entendeu que tava tendo um esporro... Mas você não sabe o que esporro era... O que que tá acontecendo... Então tu não viu... O que tu sabe... É que esse... Esse mestre... Ele é envolvido... É... Ele é o chefe dela... Ela tava no lugar dele... Enquanto ela tava fora... É... E agora parece que tá tendo um atrito entre eles... Ao ponto que... O irmão tá tendo que intervir... Pra proteger a irmã... É... No sentido de garantir... Sei lá... Precaver ele... Pra que não vai acontecer nada fisicamente com ela... Embora moralmente... Já tenha acontecido... E você pode só passar direto por isso... Mas você queria falar com ela... Porque ela me mandou as corvas... Certo... E eu já convidei ela pra ser minha mestre... Então com certeza eu vou intervir nisso... É... Eles estão no meio de uma discussão... Não... Acabou... Você chegou e viu a cabana já... A cabana... Ok... Se você tivesse mais grau de sucesso... Não notar... Você ainda teria ouvindo... Poderia ouvir mais... Mas tu não ouviu... Na verdade... Se eles continuaram discutindo depois... Eu deixo você na fortividade... Ah não... Mas você... Mesmo que você passe... Tem teu cavaleiro que vai falhar... Então eles vão... Vão parar de discussão... É... Vão parar de discussão... Quando tu chegaram com certeza... Como é que tu intervém? Eu... Eu vou chegar ali... É... Vou falar... É... Desculpe a... A interrupção... Mestre Kouji... Mas eu preciso falar com a minha amiga... Lady... Machera... Você entendeu? É direta, né? Uhum... Aí... Aí ele vai dizer assim... Eu já... É... Desculpa, Nessanira... Boa noite... É... 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 Eu já terminei por aqui... É... Aí nisso... É... 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 Eu... Eu já terminei... É... Eu já terminei por aqui... E ele... Se vira e vai... Saindo dali... Como... É... Escoltado por... Por duas guardas de Sukuzi... Vou falar ali... É... Boa noite, Mestre Kouji... Espero que... Qualquer atrito futuro... Eu possa ajudá-lo... Só dou apenas um sorriso ali... Ele sai ali, cara... E você... Fica ali com a Maera... Ela diz assim... É... É... Ela... Tu vê que ela... Ela tá até meio sem graça, assim... É... 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 Quando... É... É... O que tem pra falar comigo? É... Eu vou virar ali, tá... É... Quando ele... Eu vou esperar um pouco pra ele sair... E vou responder a ela... Quando eu tenho certeza que ele sair... É... Tudo bem com você? É... Ela diz... Na verdade... Ela diz... Eu poderia... É... É... Eu poderia ir com a senhora? É... Claro... Aí ela diz... Eu fui... Eu fui destituída do meu posto... No Corvinal... Então... É... É... E eu não tenho... É... Eu não tenho onde ficar aqui no palácio essa noite... É... É... Eu já ia pedir pro... É... Eu já ia pedir pro meu irmão pra que eu ficasse... Nos aposentos dele... Mas... Não... Não seria apropriado... Aí o Baric diz assim... Eu divido os aposentos com outros dois cavaleiros menores... É... É... Condessa... E... E... E agora que o castelo está cheio de... É... De homens de verida... É... Com exceção da... Da ala real... É... 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 Eu também... Gostaria de deixar aquele... É... É... Deixar meus aposentos e... É... E se a senhora permitir... É... Acompanhá-la... Claro... Eu já tinha feito formal antes... É... Aí ela... Eles vão contigo e tal, cara... Você vai levar eles pra casa? Vou... Mas antes disso aí eu vou perguntar... Antes de você ser posto no Convinal... Você sabe se chegou alguma carta de Arden? É... Já vinham chegar alguns corvos, sim... É... Mas... É... Mas o Mestre Cojo... O Mestre Cojo confiscou todos eles... É... Diz que iriam levar para o rei... É... É... Ela diz assim... Então... É... 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 Ele... É... Não... Não ficou nem um pouco feliz com as condições do... Que ele encontrou o Convinal... E os seus aposentos quando ele retornou pro palácio... Ele me culpou... É... É... Ele culpou a mim pelos danos que a tempestade causou... Você acredita? E... Bem... A verdade é que... O clima ficou bem hostil... É... O Palácio de Vidro... Desde que ele... Ela fala meio baixo, assim... Meio discreto, assim... Ficou cheio de homens... Cheio de espadas viridianas... Eu entendo... Eu tentarei conversar sobre a sua situação amanhã... Com... Até só amanhã... Eu só preciso dar uma palavra com o Mestre Kuj... Antes de podermos partir... Prepare suas coisas... É... Aí ela diz... Ela diz... Tudo que eu tenho tá aqui... Ela aponta pra bolsa... Dela... Uma bolsinha ali de colo... Pequena, sabe? Certo... Aí o... Aí o Balix diz assim... Bem... A minha... A minha armadura e minha espada... É a única coisa que tem de valor... É... E... Se me permite dizer... Não... É... Talvez o palácio não seja muito seguro agora... Melhor... É melhor nós irmos... É... E... E se for retornar... É... Retornar para buscar alguma coisa amanhã... Se for preciso... Espera só... Ele falou... Não fale com o Mestre Kuj hoje... Fale amanhã... É... Como se fosse... Cara... Ela tá falando com você... Como se você estivesse... Na rua... Você se sente... Porque você já... Esteve... No... Nos... Nas ruelas... Nos becos de Arden... Como se... Como se algum... É... Informante da tua mãe... Tivesse falando aqui... Ah... As ruas estão perigosas agora... Mas eu vou voltar para o palácio... Sabe... O palácio vai para o teu castelo... Mas você tá... Mas é o contrário... Você tá dentro do castelo... E eles estão falando para você... Para a gente ir para a rua... E para a tua casa... Entendo... Mas... Se algum desses corvos... Realmente vieram de Arden... Eu preciso saber... É... Eu vou sair aí... Eles podem me acompanhar... Ou esperar aqui... Se preferirem... Eu viro ali para os dois... E eu vou sair ali atrás do Mestre Kuj... Calma aí... Você então não... Você vai... Mas aí eles estão... Vão deixar eles sozinhos... Eu não entendi... Porque eles estavam contigo... É... Eles não tem para onde ir... Eu não... Eu falei que eles podem esperar por mim aqui... Ou me acompanhar... Não... Eu queria te acompanhar... Mas tu vai atrás do Mestre Kuj... Então... Eu falei que eu vou... Eu vou sair ali atrás do Mestre Kuj... Eu falei... Eu já tinha falado... Que eu precisava falar com o Mestre Kuj... Ah... Eles vão te acompanhar... Para onde vocês quiserem ir... É... Mas quando... Mas você vai falar para eles... É... Tu falou aqui... Deixar claro e tal... Sim... Eu deixei claro que eu estou indo... Falar com o Mestre Kuj... Porque eu preciso saber... Se algum dos corvos que chegaram... Eram de Arden... Então... Eles vão... Eles vão preferir não encontrar com o Mestre Kuj... E eles vão... E eles vão deixar o palácio... Sim... Então... Aí fica só você e seu cavaleiro... Tranquilo... Quando fica só você e ele... Vocês vão atrás do Mestre... Você vai procurar para o Mestre Kuj... É... O... É... O teu cavaleiro... Ele diz assim... Por que que eles estavam tão assustados... Esse senhor... Parece... Ele fica preocupado assim... Sabe... Tipo... Ele está até em guarda... Imagina que ele andava mais relaxado... E agora ele não está relaxado não... Ele pega a espada... Ele está com a mão na baia da espada dele... Por que que eles estavam tão preocupados... Não sei do que eles estão preocupados no momento... Não adianta se preocupar pelo que você não sabe também... Eu viro ali para ele... E tu continua entrando no castelo... E vai atrás do Mestre Kuj... Sim... Eu... Como já está tarde da noite... Eu já vou te dar uma fadiga... E você encontrará o Mestre Kuj... Nos aposentos reais... Diferente dali do Corvinal... Ou das outras alas que você passou... É... Os aposentos reais ali... A ala real... É o único lugar... Que está cheio do... De... De cavaleiros veridianos... Inclusive... É... O... Vivo... Que... Ao vê-lo ali... É... Diz assim... É... É... Imagina que está tarde da noite... Você encontra um corredor ali... Ele parece cansado... Sabe... É... Se levanta ali da... Imagina que ele estava conversando com o guarda... Amigo Lili... Assim... Os dois... Sentados... Cansados... Porque... Ficaram em pé de guarda... A noite... O dia todo... E aí de noite... Quando os nobres já se recolheram... Eles estão... Tipo... Relaxados... Sentados... Ele conversando... Mas aí você aparece uma nobre... A essa hora... Sabe... Eles se levantam ali... Rápido... Aí quando ele te vê... É... Quando é Sanir... É... Algum problema? Vivo... É... Eu apenas preciso ter uma palavra... Com o mestre Cougi... Antes de poder... Me retirar... É... É... Ele acabou de entrar nos aposentos reais... Aí ele aponta ali... Como se fosse pro quarto mesmo... Da Maliceia... Sabe... Sim... É... Em office pode demorar muito, né? Como assim? Em office... Os dois ali... Nos aposentos reais... Podem demorar... Tu pode bater na porta... Independente... Mas é... Tarde, né? Tu estaria acomodando a rainha... É... É um assunto pessoal... Que eu quero... Então... Não vejo por que incomoda com a rainha... Eu esperaria um pouco... Esperaria ele terminar o assunto dele... Com a rainha... Pra... Uhum... Certo... Não demoraria muito, cara... Você esperaria um pouco... A fadiga já tá contando... Anota aí... Porque não mudou a tua barriga... Fadiga não tá fixa... E ele... E ele sai ali... O mestre Kouji... É... Dessa vez... Não está mais acompanhado... Por aqueles guardas... É... Boa noite, mestre Kouji... Novamente... É... Condessa... Ele só tem que complementar... Passa direto, sabe? É... Posso ter um minuto... Com o senhor? É... Diz assim... É... Ah... Eu já estava... Indo me retirar... Está com... É... Eu já estava indo... Para os meus aposentos... É... Condessa... É... Um pouco de Vinho dos Sonhos... Ah, não... Não é sobre... É... Eu soube que o senhor está cuidando do Corvinal agora... E... Ah, ele... Ah, ele faz com que sim... E que ele... É... Faz com que sim... Eu queria saber se alguma carta de Arden chegou recentemente... Eu estou esperando... De todas as cartas que... É... Que eu... Que eu encontrei... Se dirigiam para a Coroa... Eu entendo... Se alguma carta pela manhã chegar... De iniciar a mim... Você pode pedir para algum guarda enviá-la para mim pessoalmente... O mais rápido possível... É... É claro, Condessa... É... É... Embora... Eu espero que nenhuma tenha sido perdida... Pois... É... O Corvinal estava em um estado deplorável... Quando eu encontrei... Eu entendo... Eu acredito... Ah... Só um segundo... Eu não faria isso... Por causa que... Tá... Eu acredito que o senhor... É... Seja... Eu acredito que nenhuma das cartas será perdidas... Com o senhor cuidando do Corvinal... Apenas um sorriso para ele... Ele apenas sorriu de volta... Então... Eu agradeço... Se qualquer uma... Se qualquer uma carta chegar para mim... Seja... Enviada... O mais rápido possível... Certo... É... Tirando... Então com sua licença... E vai para casa? Vou para casa... Eu estou com três convidados em casa... É... Mas chegou tarde em casa... É... Bem tarde... É... Você precisa primeiro... Ser... Levado à sua casa... Você não conhece o caminho... Não conhece as ruas... Saca... E... Mas... Nada que você não possa descobrir... Eu não vou fazer jogo para você descobrir a sua casa... Né... A... O Vivam poderia te indicar... Mandar uns homens te escoltar até lá... E você vai conhecer o caminho de casa... Embora... Seja bem... Estava bem... Estava bem... Já de noite... É... É a primeira vez que você fez o caminho... Não vou... Ó... Aqui eu estou descobrindo o melhor horário para descobrir o caminho da minha casa... Esse horário... De noite... Você... Eu só quero dizer que... Não é... Você sabe... Você vai encontrar o caminho da tua camada... Não é como se você conhecesse bem a região ou não... Tá... Você só... Pegou um caminho para lá e acabou... Tá... Você ainda não sabe direito... Mas existe um mapa da cidade... Depois eu... Depois... Quando você estiver mais familiarizado... Eu... Te explico mais detalhado... Tá... Mas por enquanto... Você só pegou um caminho para casa... Casa para o trabalho... Casa para o trabalho para a casa... E isso você consegue fazer... Com o teu cavaleiro... Mais de boa... Tá... E como é em uma área bem nobre... Ali da cidade... É perto do castelo... Tá... É rápido... De um para o outro... Não é como se você tivesse que andar muito não... Bem próximo mesmo... É... E você... É... Vai para a tua casa... Em portarela fechada... Com guardas... Guardas com estandarte com o mondi... Entendeu... É... Guardas com estandarte com o mondi... E... E é isso... Aí tu vai dispensar teu cavaleiro... Tu chegou em casa... Tu tá teoricamente num lugar protegido... Eu dispensaria ele... Beleza... É... Eu vou... Você é o dispensa... Você acaba... É... Um... Você tem um mordomo... Cara... Que... Cadê... Mordomo agora... Eu já subi no patamar da vida... Pode chamar ele de Alfred... Muito bem cara... Tem um Alfred... Que ele vai... Cara... Não dá para ficar mais sacrense aqui... Ah... Peraí... Não, não... Vou mudar tudo... Essa imagem me deu uma ideia... Cara... Você vai encontrar... A governanta... Não mordomo... Tinha um velho aqui... Bem sacrense... Mas ele era genérico demais... E eu não vou te botar numa casa genérica não... Pô... Eu não tenho mais o Alfred... Eu vou te botar a governanta... Como aí... Ah... Eu vou até botar no teu... Porque eu acabei de ter uma ideia... Eu ia te botar numa casa genérica ainda... Mas... Olhando as fotos aqui... Eu lembrei que eu tinha essa imagem guardada... É... Olá... Eu só preciso salvar... Essa URL... Para não perder... Tá... Olha o seguinte... Marta Louise Hudson... Ela te apresenta ali cara... A casa... O nome dela... Ela é governanta... Vicerla Malheur... Ela diz que serviu... A família... A... A... Ela diz que... Serviu a família Rontor... Há... Trinta anos... É... Ele... É... Me diz que a... Ele diz... Diz pra você... Que... Cadê Rontor... Rontor... Ah... Me deram a casa da antiga... A... A Celeste... A Celeste Rontor... E o emissário Grumon... É... Se hospedaram nessa... Nessa mansão... Durante sua... Durante toda a sua vida aqui... Na capital sacrência... E que... É... E que antes de... Deixarem... Né... A capital... É... Deixou ela... Incubida de... De guardar a... A mansão... Ela te apresenta a mansão... Esse aqui é a... Aqui é a Alaleche... Esse aqui é o... Esse aqui é o teu... É... Esse aqui são... É... São os aposentos de visita... Aqui é a sala de estar... Aqui é a sala de jantar... Aqui são os aposentos dos empregados... E ela vai te mostrando... E quando ela chega ali na... Na sala de estar... E tem uma lareira acesa... É... Você encontra com a tua amiga... Que você havia recebido... Você havia... Parece que foi recebido ali... Pela... Pela... Pela governanta... E que estava só aguardando a tua chegada... Entendeu? É... Não... Perdão... Ela não estava na lareira... Ou na sala de estar... Nos aposentos ali... Você percebe que ela ainda está acordada... E ela... Diz que ela... Havia te... Havia chegado procurando pela senhora... E o Lorde Comonde... Quer dizer... E o Conde Comonde... Pediu para dar um dos... Um dos quartos para... De hóspedes para ela... Você ainda não encontrou com teu marido... É... A casa é grande... E... Mas antes... Quando tu passou para os quartos dos empregados ali... Tu... Tu sabe... Que onde estavam os aposentos... Da Lei de Grisha... E que ela... Aparentemente está acordada ainda... Você vai parar para entrar lá no quarto dela... Ou tu vai seguir conhecendo a tua casa? Eu... Vou cumprimentar a Lei de Grisha... Se ela não falar nada... Então quer dizer que não tem nada de importante para falar hoje... Não... Ela quer te falar contínua... Na hora que... Se você vai lá... E abre a porta... E cumprimenta ela... Ela diz... É... Ai Nira... Que bom que você chegou... É... É... O... O... É... Se você... O... É... Eu pensei... Eu pensei que você ia passar a noite no palácio... Não... Mas a noite foi mais longa do que eu esperava... Ai Nira... Se você poder... É... Se você quiser entrar... Eu estou sem sono... A gente pode conversar como... Fazíamos... Quando... Dividíamos o quarto das aias... É... Eu estou um pouco cansada... É lá... Eu entendo... Me perdoe... É que eu... É... Eu estava... É... O seu marido está aqui... Não é mesmo? Eu... Eu não quero atrapalhar... É... 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 Vá vê-lo... Conversaremos amanhã pela manhã... Tenha um bom descanso... Até amanhã... É... Não é... E ela... E ela... Volta ali pro quarto dela... E a governanta ali... Cara... Termina ali de passar pros quartos empregados... E fala assim... Bem... E aqui finalmente é a... É a... Suíte Master... É... O seu... O seu... É... O Conde... É... 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 O Conde se retirou... Ele teve... É... O Conde se retirou cedo... Ele teve um dia duro de trabalho... Pediu para que não... Que... Que os empregados não incomodassem... É... Mas... É... Eu... E por isso as luzes estão todas apagadas... É... É... Até o final do corredor... É... Se precisasse de qualquer coisa... Meu quarto fica logo ali... E... E os guardas estão lá fora... Como você viu... Lá fora... Ó... Os guardas estão realmente fora da casa... Tá... Não é igual palácio... Aham... Que os guardas estão andando pelos corredores... É... Você tem guardas que você viu lá na... No... No quintal... Assim... Na... No portão... E... Entre o portão e a porta ali de acesso... Entendeu... Mas lá de dentro... Era uma casa... Até meio sombria... Meio escura... Fechada... Que tirando o quarto da Grisha... Que ela tava dormindo por lá... No mínimo não... Ela tava acordada... E depois ela foi dormir... É... O restante da casa tava todo... Tava todo apagado... E a governanta foi carregando uma vela... Sabe... E... Um cachiçal assim... Enquanto te guiava pelos... Pelos corredores... E te apresentava a casa... E... Aí ela termina ali... Te mostrando... Os seus aposentos... Fala onde é os aposentos dela... Caso você precise de ajuda... E ela vai se retirar... Eu só vou confirmar ali com ela... Se ser... Baélics e Lady Maedra... Estão no quarto de hóspedes também... Eu não entendi... Quem? Lady Maedra... Maedra... Ah... Maera e... Baélics... E Baélics... Aí ela diz que o... Ah não... Deve haver algum engano... Condessa... Os filhos do... Os filhos do... Do senhor e senhora Ronto... Não... Não voltam para essa casa... Não voltam para essa casa... Desde que eram crianças... Eu sei... Eu criei os dois... Ah... Eu espero... É... Eles tinham deixado claro que eles vão vir para cá... Né... Rock? Eles queriam ir contigo... Eles falavam que queriam ir contigo... Mas eles não sabiam onde é a tua casa... Nem você sabia onde era a tua casa... Eu tinha dado a opção deles... Me esperarem... Ou eles... Irem comigo lá para falar com o cara... Se quiser fazer uma astúcia econômica difícil... Tu pode fazer... Você falou que eles tinham vindo para cá... Então... Sim... Se quiser fazer uma astúcia econômica difícil... Pode fazer... Ah... Eu vou queimar um ponto... Porque eu não estou a fim de perder um... Vai queimar um destino para ter sucesso agora? Eu vou queimar um destino... Tá... É o seguinte... Com o grau... Você entende que tem uma treta... Na família Ronto... É... Porque é o seguinte... A Grisha também não fazia ideia... Onde era a tua casa... Ela não perguntou... E foi... Não foi levada... Com qualquer guarda... Sim... Eles... Devem ter perguntado a mesma coisa... E eles só não foram para aí... Porque eles não queriam... E por que eles não queriam voltar para casa? Para a própria casa... Onde eles cresceram... De acordo com a governança... Eu só vou... O queimar... Te dá um grau... Tá... Eu só vou te falar até aí... É... Mas é treta... Tá... Não é... Deve ter alguma treta... Que eles poderiam encontrar a casa... E... E provavelmente encontraram... Descobriram qual é a casa... E não queriam... E não queriam ir para aí... Para fazer o que? É... Eles podem ter sido atacados... No meio do caminho... É... Pode ter acontecido um monte de coisa... É... Eu... Tá... Ela era minha hóspede... Ela não veio para cá... Ah... Foi mal... Uma coisa que eu não deixei clara... Mas a governanta teria te falado... Que a Lady... E a... E a... E a menininha... Ela fala ali... Quais são os aposentos dela... Mas que elas... É... É... Ela sabe onde estão... Você sabe onde estão... E elas já estão dormindo... Eu queria estar dormindo também... É... Eu só não deixei claro... Mas... É... Passou pelos aposentos delas... Isso aqui são os aposentos da Lady Erie... Aqui é o aposento da... Da Lady Byron... Se essas pessoas simplesmente falaram que iam vir para o meu castelo... Não vieram aparecer... E não deixaram um aviso... Falando que não vim mais... Eu vou mandar essas pessoas para o calabouço depois... Não quero saber... Eu dou um jeito de polícia no calabouço... Porque... É... Eu vou pedir ali para a governanta... E pedir... Por favor... Reúna os guardas... Da Zona... Só para deixar claro que... Vou te dar mais uma fadiga... Porque está tarde da noite... Isso... Tranquilo... Eu estou... Eu já estou puta da vida... E tá... Vai conseguir uns guardas... Ali... O que é que tu vai exatamente... São os homens ali da cidade... Sabe... E também... Ou é para chamar os seus guardas de pessoal... Seus guardas de costas... Eu não entendi isso... Ou os guardas da casa... Ah tá... Chamam os guardas ali... Que fazem a segurança mesmo da casa... Tá... Tudo bem... Sim... Eles vão olhar até você... Você vai encontrar com eles lá fora... Ou tu vai chamar eles lá dentro... Como é que é isso? É... Eu vou encontrar com eles lá fora... Na entrada da casa... Certo... Só por curiosidade... Quantos guardas são? Cara... É... Você entende que tem mais... Só que tem três... Que estavam acordados ali à noite... Sabe... Como se fosse o turno deles... Mas talvez... Sejam todos... Sei lá... Cinco... Seis... Tu entende que tem mais... Tu pode... Ele vai chamar o resto... Porque ele chega ali... Se apresenta a senhora... Que é quem chamamos os outros... É... Por favor... Chamem os outros... Tá... Eles vão chamar ali... E aparecem ali ao todo... O... Aparecem ali ao todo... Oito homens... Oito homens... Ok... É... Dois convidados meus... Não vieram para... Eu vou falar ali para eles... Dois convidados meus... Não vieram para a minha casa... Eu fui preocupada no momento... Eu espero que... Vocês possam me ajudar... A encontrá-los... Eu vou descrever eles ali... Os... Os dois... Os... 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 Hontons... Os Hontons... Tu descreve os dois... E vai mandar os guardas... Procurá-los pela cidade... E vou pedir para dois... Me acompanharem até o castelo... Vou voltar para o palácio... E vai atrás... É... Tá... Beleza... Ah... Foi mal... Quando a gente vai acordar... Todo mundo... Vai mandar ali acordar o cavaleiro... O... O precoce também? Se o precoce tiver... Ah... Ele vem junto o precoce... É... Ele só está com o mesmo nível de fadiga que você... Só para deixar que... É... É... Eu estou fudido... Eu vou fuder alguém junto comigo... Nessa história... É assim que o nobre pensa... Vai... Se eu não vou me fuder sozinho... Nessa história não... Alguém vai se fuder... Se eu não estou dormindo... Você não dorme também não, filho... Vem trabalhar junto... Beleza, cara... Aí é porque está de noite... Senão aí é junto também... Beleza... E vai... E você vai para o castelo para procurar? Eu vou para o castelo para procurar... Tá... Mas pelo que... Se eu chegar no castelo lá... Eu vou bater... É... Negócio de condessa... Pedir para os guardas irem lá ver os... Os aposentos do nosso amigo... E ver se ele está lá no... No castelo... Beleza... Cara... Deixa eu ver aqui rapidinho... Você queimou um destino, né... É... Luiz Henzen... Você estava... É... Tu vai para menos 2 barra 1... É... Eu ia oferecer você para queimar um destino... Mas me arrependi... Porque tu vai para zero... Não... Bara lá... Eu queimo... Tu vai ficar com zero... Tem certeza? Eu queimo... Eu não vou... Eu já queimei um para... Não perder o NPC... Eu vou queimar... Tá... Eu vou queimar para... Para impulsionar a história a teu favor... Porque você ficou bem de madrugada... E tu vai procurar a galera lá no castelo... Tu dá a carteirada... Entra... E logo de cara... Né... Você entrou ali procurando alguém e tudo... É... Você viu que os guardas estavam falando de uma movimentação lá atrás do... Nos jardins ali do... Naquela direção ali do cemitério dos heróis... E você foi lá pessoalmente... Já pensando o pior... Já achando que... Que os rontos poderiam ter sido mortos... Né... Eles estavam com medo de alguém... Né... Como uma mania de perseguição... E que talvez alguma coisa acontecesse com eles... E você já foi com os guardas ali... Tu juntou teus guardas com os guardas do castelo... Sabe... Com os guardas reais... Foi lá atrás... E... Quando você chegar lá... Lá nos fundos no meio da madrugada... Você vê chegando... Calma aí... Eu realmente espero que eles estejam sendo atacados... Porque se não tiver... Eu ataco eles aqueles... Você vê chegando ali cara... É... O... Encapuzados né... Até que eles se revelam ali para os guardas tirando... O duque e a duquesa... Me demorrem... Eles estão chegando ali no meio da noite... É... Esse cara não tinha sido sequestrado... Eles estão chegando no palácio no meio da noite... Encapuzados sabe... É... Entrando ali pelos fundos mesmo... Do... Indo pelo cemitério dos heróis ali... É... Eles estão numa pequena comitiva ali... Que parecia né... Talvez andando no meio da noite... Só alguns plebeus ali... Uns camponeses e tudo mais... Mas quando eles tiram os capuzes ali... Você reconhece... Só para... Só para... É... Além do duque... O sobrinho do rei... Você sabe quem é... Eliana... Não sabe? O Renzen... Oi... A duquesa... Deixa eu tirar um... Eliana? Não... Não sabe quem é Eliana? Eu jogador não faço a mínima ideia... Que é nenhum dos dois... Não... Ele tu sabe né... Ele é o... O sobrinho... E o duque lá do negócio... Mas para elas... Cara... O teste é muito fácil... Tu vai passar automático... Então... Mas ela... Ela é a irmã mais nova da Malicene cara... Ela é filha... Ela é a caçula... Da menina... Ok... E ela... A mais velha é a que está casada com o negócio né... Só para o terceiro... E ela... Chega ali cara... É... Eles estão sendo escoltados por um cavaleiro tá... Que embora está foda aqui na... Na imagem e tal... Com a armadura borradora... Ele não está assim tá... Ele carrega sim essa lança bolada... Mas ele está com roupas mais leves ali... Ele está com uma armadura ali mais discreta... E também está bem capuzado... Não está com esse elmo assim... Todo fodão... Todo pomposo não... É... Mas ele está ali ao meio que... Segurança deles... Eles estão indo ali... Inclusive ela está carregando ali os filhos pequenos cara... São filhos ali que parecem nascidos na... Na tempestade sabe... Bem jovens... Assim como os seus... Tem dois, três anos... E a Eliana diz assim... Me levem... Levem... Assim que ela te vê sabe... Mas na verdade... Assim que ela te vê ali... Os guardas já falam assim... Levem a minha irmã... Levem até minha irmã... Ok... Eu vou pedir para alguns guardas escutarem a gente... Os outros guardas continuam a busca... Foda-se eles né... Eu quero achar a minha... A minha mestre... Eu quero achar a minha mestre... Eu queimei para onde deixaram para não perder essa mestre... Então... Eu não mando todos me seguirem... Eu só peço para alguns acompanharem a gente... É... Não... Calma aí... É... Você vai continuar a busca... E vai mandar os guardas levarem a... A... Os... Ah... Não... 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 Eu mando os guardas procurarem... Continuarem a busca... Eu vou acompanhar essa... Ah... Eu quero saber o que aconteceu... Como eles pararam aqui... Não... Eu pensei que iria fazer o contrário... Não... Manda os guardas levar o Duque... Eu continuo procurando... Ah não... Porque eu tenho a chance de eu encontrar os dois... E mataria os dois ainda... Beleza... É... Eu... Vou cumprimentar ali... Lady Liana... É... Me acompanhe... Eu vou levando ela ali... É... Eu sei que eu... Eu sei que os dois tinham sido sequestrados... O... Que estavam... Estavam sendo mantidos em cativeiro, né? Hum... Sim... Quer dizer... Você sabe que eles estavam... Que o rei estava procurando por eles... Estava preocupado e tudo mais... Mas realmente a história... O que aconteceu... Você não sabe... É... Ok... É... Eu vou acompanhando ali... Para ela... Em direção ao... Guarda... Ao negócio... Eu vou perguntar... É... Como... O senhor e a senhora chegaram aqui... Vocês estão bem? Aí... Nós estamos exaustos... É... Quem... Quem é mesmo você? Ah... Mil desculpas... Eu sou... Condensa... Rainina Comonde... Aí... A... Rainina Comonde... É... Eu não... Não conheço o seu condado... É... Toma aí... Ela também está bem cansada... Deixa eu dar um debuff aqui para ela... Eu não lembro bem onde ia ser o condado... É... Rainina... Mas o nosso... É... Mas o nosso ducado é bem longe daqui... Estamos cansados... Foi uma viagem difícil... Eu imagino... É... É... Rei Maeno estava... Está à procura do senhor... Ou... Olha ali para o... Às vezes... Bem... Então eu vou encontrá-lo... Primeiro... E ele dá um sorriso assim... Debochado assim... Então eu vou encontrá-lo antes de que ele me encontre... É... Eu vou acompanhando eles ali... É... Quando eu chegar perto da... Da área real... O Vini está ali de guarda ainda? O... Cara... Você encontra um dos guardas reais ali... É... Porra... Tu lembra dele, né? Sim... Sontarian Radar... Eu não esqueço nunca mais... Ele está com o turno da noite ali, cara... De guarda ali... Ele que manda, né? Os homens do Vini e tudo mais... É tipo polícia... Mas esse cara aí é o FBI... É... Ele está lá na porta e... Aparentemente... O rei e a rainha já se retiraram... Porque está tudo apagado... E tudo fechado ali... Tu chega ali cansada... E o... O duque... Eu estou morta... Quarticamente... É... Duque e Duquesa parece que também... É... Eu vou falar ali com ele... É... Ser Taíro... É... Ser Ratários... É... Por favor, acorde... O rei e a rainha... E fale... O seu irmão e irmãs estão esperando na... No camarote... Aí a... Aí ele... Ele pede para esperar... Ele vai chamar ali... E... E nisso... Ainda... Só com a camisola ali... A... A rainha... A rainha Malicene... Convida vocês para entrarem... Os aposentos dela... Que você... Que entra ali... Eles entram... E você vem junto... E a única coisa que você nota... É a ausência... Do rei... Ele não está lá... Aí ela... Chega ali... E diz assim... É... Nós estávamos tão preocupados... É... Bário... É... É... O... O que que aconteceu... E tu vê que ela... Ela dá um abraço ali na irmã... Sabe... Aí ela diz assim... O Bário foi muito valente... É... Malicene... Nós chamamos pelo primeiro nome... Chamamos ele de rainha... É... É... O Bário foi muito valente... É... 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 Enganou... É... Enganou os viridianos... E no... É... E trouxe a nossa família insegurança para cá... Aí a... Malicene assim... Segurança... É... Enganou os viridianos... Você... É... Eles pretendiam nos trair... Aí o... Aí o Bário diz assim... É... É... O... É... Aí o Bário diz assim... É... Passamos cinco anos tranquilos... Cuidando de nossos... É... Cuidando dos nossos filhos... Aí ela faz menção ali para... Para as crianças dela... Sabe... Que estão dormindo ali... Sendo carregadas no colo... Sabe... É... 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 Mas... O... Mas... Mas o... Mas quando a tempestade passou... É... Nossos olhos se abriram... E percebemos que na verdade... Na verdade... Éramos prisioneiros em nossa própria casa... Aí o... Aí a Maria Senna diz assim... É... E o que que... É... E o que que... O que que fez vocês abrirem os seus olhos? Aí a... Na verdade foi... Foi... Uma serva... Uma serva leal... Uma serva leal trazida por Minor... Que descobriu a conspiração... É... Nós... É... Nós... É... Nós iríamos ser ousados... Como reféns... É... Pelo... É... Pelos viridianos... Assim como... Assim como nossos filhos... Estão... É... Assim como nossos filhos... Manicene... Você sabe... Eles levaram... Fechei a porra da página... Tá abrindo aqui de novo... Você... É... Você sabe que antes da tempestade... Levaram Elases... E nossos filhos... A Iríria... E o Vector... É... 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 Por isso... Sermos obrigados a cooperar... E por isso... Manicene... Eu não quero que eles descubram... Que a gente... Está aqui... Em segurança... Eu não quero que eles descubram... Que nós... É... Que nós voltamos para o Palácio de Vida... É... Foi por isso também que... Quisemos chegar assim... Na calada da noite... Aí ela... Aí... Aí a... Manicene diz assim... Ah... É... Iliana... Eu espero que vocês tenham sido... Bem discretos... Mas... Esse palácio está cheio de viridianos... Como sabe que eles não descobriram... Que vocês estão aqui... É... Eles podem ter visto você entrar... E tu vê que... Aí eles olham para você... Cara... Porque você estava ali invisível... Sabe... Mas aí elas... Olham para você... Assim... É... É... Aí Nira... Você... É... Vocês foram discretos? É... Em off... Não... Nós não fomos discretos... Nós viemos direto para o... O negócio que tu mobilizou... Porrada de guarda e tal... Então assim... É... É claro que eles podem não saber... Quem são... Mas ela se apresentou para você... Não para os guardas... Sim... Eu só apresentei ela... Para o guarda real ali... É... O guarda real... Beleza... Mas ela está preocupada com os viridianos... É... Eu não... Mobilizei viridianos... Eu mobilizei os guardas do castelo... É... Tinha algum viridiano no meio? É... Tu pode fazer um teste... De memória... Como é uma coisa que você não estava muito ligada... Presta atenção... Se você está preocupada com outras coisas... Faz um teste difícil de memória... Tu não tem certeza... Não faz ideia, cara... Não faz ideia... Eu viro ali e falo... É... Eu não notei nenhum viridiano... Eu não notei nenhum viridiano... Mas também não estava prestando atenção... Em viridiano... Minha senhora... Mas... Fofocas de que recém-chegados... Vieram ver a senhora na calada da noite... Provavelmente começaram a correr... É... 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 Descubra... Qualquer fofoca sobre... Quem veio aqui... É... É... Qualquer... É... Qualquer fofoca sobre quem veio aqui... É... É... Eu quero saber... É... Se eles suspeitam que o... O Barry está aqui... É... O Barry e minha irmã estão aqui... Eu... Eu quero que você venha... Venha e me conte imediatamente... É... É... Por hora... É... 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 Vou... Vou te vestir como uma de minhas aias... E o Barry com... É... Com as vestes dos cavaleiros... É... O da guarda real... É... Esses viridianos não... É... Esses viridianos não... Não lhe conhecem... Aí o Barry diz assim... Mas aqueles que nos conhecem... Vão chegar... Vão chegar... É... Amanhã... Aí o... Até amanhã veremos o que vamos... Até essa hora veremos o que vamos fazer... E ela te... É... E ela te dispensa... Boa noite... Cuidarei disso... Eu viro ali falando isso... Pensando que eu não vou dormir essa noite mais... Essa noite... Se vai rolar uma fofoca... O burburinho vai ser amanhã... Pô... Agora está... Se está rolando... Está rolando dentro dos quartos... Ah, sim... Não... Mas eu não vou... Pensando que eu vou dormir essa noite... Porque provavelmente eu vou gastar o resto da noite... Procurando os dois fugitivos ali... Ah, tá... Os dois fugitivos... É... Se você fizer outra coisa... Se você fizer outra coisa agora... Eu vou pedir um outro ponto de fadiga... E... Provavelmente... Durante amanhã... Eu vou... Falar com as... Com as empregadas... Para saber se está rolando alguma fofoca... Tá... Mas aí é outro jogo... Eu só quero encerrar o de hoje... Você voltou a dormir ou continuou procurando? Continuei procurando... Tá... Então lá está mais uma fadiga... E eu faço depois... Três fadigas já? É, cara... Vai virar noitinhos...